Olá, muito bom dia! Hoje é 15 de junho. Eu sou Paula Moraes e você fica comigo a partir de agora aqui na BMC News. Confira os destaques dessa edição de hoje. O otimismo com vacina anima o mercado e reforça a expectativa de uma retomada mais firme da atividade econômica. Às vésperas de encontro com Putin, Biden sugere que Rússia é mais fraca do que parece. E você vai ver também. Lojas Colombo compra a rede catarinense com 70 pontos de venda. Incentivo para consumo de energia fora do horário de pico pode começar em julho. O projeto troca índice de aluguel e deixa setor em alerta. O referencial de reajuste de contratos de locação pode mudar de GPM para IPCA. Tudo isso e muito mais agora na BMC News. A terça-feira começa com investidores de olho na reunião de política monetária do Federal Reserve. A sessão desta terça-feira é marcada por uma bateria de indicadores nos Estados Unidos com destaque para a divulgação de dados de vendas no varejo, de produção industrial e de preços ao produtor. Por aqui, a agenda econômica está voltada para o primeiro dia da reunião do Copom, cuja decisão será conhecida amanhã na Superquarta. A estimativa de consenso é de que uma elevação na Selic em 0,75 ponto percentual, chegando aos 4,25% ao ano. Mas ainda as apostas de uma alta um pouco mais agressiva, de um ponto percentual, também têm ganhado forças. Bom, a gente vai repercutir estes e outros assuntos com os nossos convidados. Hoje vamos receber aqui Fernando Fanquin, que é sócio e portfólio manager da Moss Capital. Também temos o Jojo Vaskman, CIO e sócio fundador da Vitrio. Aline Cardoso, gestora da EQI Investimentos, o analista Vitor Savioli e Marcelo Giofrida, CEO da Garde Investimentos. E a gente agora vai ao vivo com ela, Débora Oliveira, saber como está o Ibovespa Futuro neste momento. Muito bom dia, Débora. Um ótimo dia, Paula, para você e todos que já nos acompanham. O Ibovespa Futuro começando esta terça com 0,17% de queda, 129.985 pontos por enquanto. Lá fora na Ásia, todas as bolsas já estão fechadas. Hanseim fechou em uma queda de 0,71%. Xangai na China também uma queda de 0,92%. Somente Nikkei subiu aí 0,96% nesta terça-feira. Bom, na Europa todas as bolsas estão operando no positivo. DAX na Alemanha sobe 0,55%. Futs no Reino Unido está subindo 0,52%. CAQ na França 0,58% de alta. Enquanto isso, o dólar segue em alta hoje de 0,30% cotado a 5,07%. Paula, as esperanças que caia de 5, a gente continua. Vamos lá, petróleo. O petróleo Brent está subindo 0,92% agora, US$ 73,53 o barril. E o WTI está subindo 1,11% a US$ 71,67 o barril, Paula. Tá certo, Débora. Obrigada. E vamos aqui no nosso giro de notícias. A operadora britânica de telecomunicações, Vodafone, optou por fornecedores japoneses e americanos por causa da saída da Huawei, da cadeia de fornecimentos para 5G. A gente tem aí agora as informações ao vivo com o Daniel Morales. Muito bom dia, Daniel. Bom dia para você também, Paula. Bom dia a todo mundo que acompanha a BMC News nesse momento. Pois é, Paula. Depois de entregar o primeiro contrato importante de Open Run da Europa a uma série de fornecedores alternativos, a Vodafone fechou o contrato com Samsung, NEC, Dell e Wind River para construir a primeira rede comercial Open Run da Europa. O grupo de consultoria francês Capgemini e a Keysight Technologies dos Estados Unidos trabalharão na integração da rede. O contrato dá estímulo a Samsung e a NEC, fornecedores asiáticos, de equipamentos que tiveram dificuldades para competir com a Huawei, a Ericsson e a Nokia na área 4G, já que as empresas de telecomunicações procuram fornecedores menores para a construção das redes 5G. Paula? Obrigada, Daniel. E a Gol anunciou que encerrou o prazo para exercício de preferência pelos seus acionistas no processo de aumento de capital. Foi ancorado por um aporte de 268 milhões de reais dos irmãos Constantino, controladores da aérea. Os acionistas minoritários da Gol contribuíram com 155 milhões de reais, elevando o total captado para 423 milhões de reais. Em conjunto com o aumento do capital da companhia de 607 milhões de reais, relativo à incorporação da participação minoritária da Smiles, esse mês a aérea emitiu aproximadamente 1 bilhão de reais em novo capital. Combinado com a recente reabertura nos títulos da companhia, a Gol levantou mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais em capital de longo prazo neste trimestre. E a gente vai agora às informações internacionais. O Federal Reserve dos Estados Unidos indicou que as previsões econômicas trimestrais devem projetar aí uma inflação e um crescimento significativamente mais altos do que as autoridades do FED esperavam em março. A gente vai saber mais do assunto agora com a nossa correspondente dos Estados Unidos, Giovanna Locatelli. Muito bom dia, Giovanna. Bom dia, Paola. E a todos que nos assistem, essa antecipação do aumento da taxa de juros veio depois de uma sequência de leituras de alta da inflação. Em março, a última vez que foram divulgadas as previsões econômicas trimestrais, a maioria das autoridades esperava manter a taxa de juros básicas do FED próximo a zero até 2023. Isso para encorajar a recuperação da economia da pandemia. As autoridades devem divulgar as projeções atualizadas ainda hoje, nesta quarta-feira. Ainda amanhã, nesta quarta-feira. Em março, as autoridades do FED viram os preços ao consumidor subir aí 2,4% no quarto trimestre de 2021 em relação ao ano anterior. Esse ritmo, eles disseram, seria consistente com sua meta de inflação média anual de 2% no longo prazo. A inflação disparou desde então, à medida que a economia se recuperou muito mais rápido do que o esperado. As empresas estão contratando trabalhadores, inclusive estão sobrando empregos e faltando trabalhadores aqui nos Estados Unidos. A escassez de materiais essenciais também tem causado estragos aí na cadeia de abastecimento. O índice de preços ao consumidor do Departamento do Trabalho saltou 5% em maio em relação ao ano anterior, após um aumento de 4,2% em dois meses até abril. Bom, a gente continua acompanhando essa movimentação, Paula, e traz informações a qualquer momento a respeito disso. Enquanto isso, investidores ficam acompanhando essa reunião do FED hoje e amanhã. Com certeza, né, Giovana? Todo mundo aí de olho para essa reunião. Ô, Giovana, aproveitando aí nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos e a União Europeia resolveram, parece que uma disputa de 17 anos sobre subsídios a aeronaves. Queria que você contasse aí um pouco mais sobre essa situação aí para a gente. É verdade, essa disputa já vinha se arrastando aí sem definição há 17 anos, como você falou, dada a complexidade do tema. A informação foi confirmada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nessa terça-feira, durante aquele encontro em Bruxelas. A União Europeia já vinha pressionando os Estados Unidos, a Casa Branca, para chegar a um acordo para acabar com essas tarifas comerciais impostas ainda na administração de Donald Trump em relação à disputa entre Airbus e Boeing, que surgiu pela primeira vez em 2004. O relacionamento entre a União Europeia e os Estados Unidos enfraqueceu consideravelmente durante a administração anterior da Casa Branca, com Trump frequentemente criticando a Europa, acusando a União Europeia de ser pior do que a China em suas práticas comerciais. Trump impôs tarifas no valor de 7,5 bilhões de dólares sobre produtos europeus, depois que a Organização Mundial do Comércio decidiu que a União Europeia havia dado subsídios injustos à Airbus. Depois disso, a União Europeia impôs tarifas no valor de 4 bilhões de dólares sobre os produtos norte-americanos, com base em outra decisão da OMC, que dizia que os Estados Unidos haviam concedido ajuda ilegal à Boeing. Então, ficou essa retaliação de ambos os lados. O que se espera então, Paula, é que a estabilização dessa relação aconteça e tenha melhores reflexos aí ao mercado, que a gente vai também acompanhando essa movimentação. Paula, com você. Tá certo, Giovana. Daqui a pouco ela volta aí trazendo. Hoje tem bastante notícia internacional. Giovana volta daqui a pouquinho. Então, atualizando outros destaques pra gente. A gente vai seguindo por aqui. E o preço do gás de cozinha subiu mais uma vez, acumulando a 15ª alta do ano. O preço médio do GLP, o gás liquefeito da Petrobras, mais conhecido como gás de cozinha, sofreu reajuste de 5,9%, passando a valer R$ 3,40 o quilo, com aumento de R$ 0,19. Agora, o preço médio do botijão de 13 quilos para o consumidor subiu de R$ 85,27 para R$ 85,63. Já é o 15º aumento seguido repassado pela companhia, que em janeiro anunciou alta de 6%. Em fevereiro, menos de um mês depois, a elevação foi de 5,1%. Na segunda semana de junho, o preço médio do botijão já alcançava o patamar de R$ 103,34. O valor mais baixo foi registrado na região sudeste, com preço médio de R$ 64,00. Enquanto na região centro-oeste, o mesmo botijão saltou para R$ 125,00. O reajuste é válido somente para as refinarias. Distribuidoras e revendedoras do insumo, no entanto, seguem com a liberdade para definir como e se vão repassar o aumento para o consumidor final. De acordo com a Petrobras, o reajuste segue os preços do mercado internacional, acompanha as variações do valor dos produtos e a taxa de câmbio, garantindo que o Brasil não corra risco de desabastecimento. E a gente vai agora ao nosso giro de economia. Vamos começar falando sobre um projeto de lei que busca transformar o IPCA no índice preferencial dos contratos de aluguéis residenciais e comerciais. A gente volta agora com a Débora Oliveira para saber mais informações sobre esse projeto, né, Débora? Que pode movimentar bastante quem principalmente trabalha com essa parte de aluguéis. Exatamente, Paula. Mas, olha, o projeto é descrito como uma intervenção indesejada. Segundo especialistas, o impacto seria limitado sobre a indústria de fundos imobiliários. O projeto de lei foi proposto para poder tentar resolver essa questão que tem assustado os inquilinos nos últimos meses. A escalada do IGPM, conhecido como índice do aluguel, o referencial calculado alcançou 32,02% em 12 meses no mês passado e pode subir mais em maio. Com a utilização do IPCA, o índice subiria bem menos e também teria menos impacto na economia. A nova lei, se aprovada, valeria apenas para novos contratos. Paula. Obrigada, Débora. E o governo federal planeja pagar um benefício mensal para os chamados órfãos da Covid. Quem explica mais sobre esse assunto para a gente é o Daniel Morales. Fala, Daniel. Pois é, Paula. O governo vai incluir isso em uma reformulação do programa Bolsa Família, que prevê um benefício médio em torno de R$ 250,00 e um custo total de R$ 51 bilhões para 2022. O governo quer reforçar o programa depois da nova prorrogação do auxílio emergencial, que vai até outubro. A prorrogação dará mais tempo para o Ministério da Cidadania e a equipe do Ministro da Economia acertarem os ponteiros sobre os detalhes do alcance do programa diante da restrição fiscal apontada pela equipe econômica. A nova estrutura dará benefícios para outras famílias, como os chamados órfãos da Covid, que perderam os pais para a doença durante a pandemia. O governo ainda não informou como que isso vai funcionar. O desenho do substituto do Bolsa Família precisa ser implementado até dezembro de 2021. ou ele acabará engavetado. Isso porque a lei veda a adoção desse tipo de medida em ano de eleições. Paula? Tá certo, Daniel. Obrigada. E o governo federal decidiu antecipar os pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial 2021 para o público inscrito via canais digitais e do Cadastro Único. Os pagamentos irão começar já nesta sexta-feira e os saques em dinheiro serão liberados a partir do dia 1º de julho. Pelo calendário anterior, o crédito em poupança digital só iniciaria no dia 20, com saques, a partir do dia 13 de julho. E a gente vai seguindo aqui o nosso giro de notícias. Vamos falar agora sobre o Ministério da Economia, que avalia a possibilidade de estabelecer uma faixa de isenção para tributação sobre dividendos, que a reforma do imposto de renda das empresas e pessoas físicas deve trazer. A gente volta agora com a Débora Oliveira aí para falar mais sobre esse assunto, que a gente sabe que esse assunto também pega bastante ali para os investidores, né Débora? Exatamente isso, Paula. Fica todo mundo atento, tá? Olha, o texto já está sendo discutido com lideranças aí do Congresso Nacional, o que tem levado a algum atraso aí no envio da proposta, ainda que nunca tenha sido definido um prazo preciso realmente. Entre as medidas que a economia propõe, está o aumento na faixa de isenção do imposto de renda dos atuais R$ 1.900,00 para R$ 2.300,00 e R$ 2.400,00 que foram aí apresentados pelo ministro Paulo Guedes em reuniões aí já lá no Palácio do Planalto. No entanto, há alas do governo defendendo a elevação para próximos dos R$ 3.000,00 que o presidente Jair Bolsonaro chegou a prometer na campanha. Mas outros interlocutores consideram esse valor inviável, Paula. Tá certo, Débora. A gente vai repercutir sempre, né? Claro, também esse assunto com os nossos convidados, mas vamos seguindo por aqui porque a Procuradoria Geral do Pará entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal com um pedido de suspensão dos efeitos da bandeira tarifária vermelha nas contas de energia elétrica no Estado. A gente volta então agora com o Daniel Morales, que traz mais detalhes para a gente. Fala, Daniel. Pois é, Paula. É um assunto polêmico esse também. Também a ação aciona a ANEEL e a empresa Equatorial Energia, que é a concessionária de energia. O governador Hélder Barbalho afirmou que a população do Pará não pode pagar a conta pela situação dos reservatórios do Sul e Sudeste do Brasil, já que os reservatórios da região do Pará estão cheios. Na ação, o governo pede que a Justiça determine que não se aplique o reajuste e que a região permaneça como está. A ANEEL e a Equatorial Energia, por enquanto, não se manifestaram até o momento. Paula. Obrigada, Daniel. E a gente volta agora então com as informações internacionais. A Apple e o Google estão ali forçando uma revisão da publicidade. Isso porque muitas agências afirmam que a privacidade do consumidor não está sendo respeitada. A gente volta então agora com a nossa correspondente dos Estados Unidos, Giovanna Locatelli, que vai trazer também mais detalhes dessa notícia para a gente. Fala, Giovanna. É verdade. A gente, quando usa todos os dias o celular, a gente percebe que sempre entra alguma publicidade de assuntos que estávamos falando há pouco tempo atrás. Então, isso intriga muita gente. Isso também vai estar em discussão. Paulo, presidente da terceira maior empresa de publicidade do mundo, Maurice Levy, do Publicis Group, disse que as mudanças do software do smartphone iOS da Apple e no navegador Chrome do Google, significa que os anunciantes vão ter que rever, sim, a sua forma de fazer publicidade. E a privacidade é o destaque. A Apple começou este ano a forçar os desenvolvedores de aplicativos em suas plataformas a pedir permissão antes de coletar esses identificadores exclusivos usados por anunciantes para direcionar esses anúncios móveis e pedir a sua eficácia. A empresa já havia proibido o uso de cookies de terceiros não autorizados, os quais muitos anunciantes aí confiam para rastrear os usuários na internet, né? E veiculá-los, como eu falei antes, a anúncios personalizados no navegador Safari. Agora, o Google também planeja descartar cookies de terceiros no Chrome e está em processo aí de busca de uma alternativa. Na semana passada, a gigante de tecnologia descartaria o regulador de concorrência da Grã-Bretanha uma palavra sobre essa proposta de substituir cookies. Há uma mudança, claro, gerou brigas internas na indústria de tecnologia, com o Facebook e Apple disputando as atualizações de privacidade essa última semana. O Facebook provavelmente vai ser uma das empresas mais afetadas com essa mudança e vem investindo em novas linhas de negócio, como compras online e esse reforço aí. Eu acho que esse é um tema, inclusive, para a gente falar com o Will no final dessa semana. Paula? Com certeza, Giovana. E é isso mesmo que você falou. Às vezes a gente até fala próximo do celular sobre alguma coisa e de repente aparece o anúncio, né? Parece que até a fala ali, nossa, eles estão ali monitorando mesmo. Mas a gente com certeza vai repercutir esses assuntos também aí com o Will na sexta-feira. E daqui a pouquinho a Giovana volta, né, Giovana? Trazendo mais informações aqui para a gente, porque hoje o dia está bem movimentado aí com notícias internacionais. Bom, eu quero ver aqui quem está no chat comigo. Deixa eu dar meu bom dia antes da gente começar aqui a nossa terça-feira. Olha lá o Danilo Rezende. Bom dia, ótimo dia a todos. Obrigada, Danilo. Hamilton Lima Souza está aqui com a gente, como sempre, né, Hamilton? Obrigada. O Café com Trading também. Energia mais cara do país. É isso aí, né? Está pesado, está puxado, né? Café com Trading. O Rodrigo Rossin está falando que ele está confuso com o novo horário. Rodrigo, a partir das nove agora a gente está sempre ao vivo aqui na BMC News. Começa com o Pre-Market, né? Com o Felipe trazendo aí as informações do pré, né? Antes dessa abertura do mercado, quais são as notícias. Ele dá o giro sobre a Ásia e também muitas outras informações, análise, qual vai ser o tom do dia. Aí vem aqui com a programação da BMC News, quando a gente traz também toda essa parte aí do quais são as notícias que impactam o mercado. E a nossa programação não para. Depois tem o BMC Market, tem também o BMC Business, o BMC Now e outras, outras programações aqui ao longo da nossa semana. A gente fica ao vivo das nove às dezenove, mas depois também no nosso portal. Te convido a sempre acompanhar o nosso portal. No nosso portal a gente fica ali 24 horas no ar, aí você consegue ver algumas reprises, reapresentações dos outros programas. Está certo? Obrigada pela audiência de vocês. Olha aqui o Flávio Campos falando super quarta. Está chegando essa super quarta aí, a semana prometendo, né? O Luiz também dando um bom dia aqui para a gente. O Sandro Figueiredo, Juliano Ramos, o Artur Amorim, Pedro Oliveira, o Rafael Barata, o Daniel Morales que estava aqui com a gente, também estava ali no nosso chat. Olha ali o professor Alexandre Cabral também aqui com a gente. Obrigada, Cabral, pela audiência. A Larissa Baldívia também está aqui, dando um alô. A Carolina Cavalheiro também está aqui com a gente. A Karen também está aqui, o Pedro Luiz Rodrigues, a Nicole Matos, o Eric também está aqui com a gente, Oswaldo Gomes, o Ale Martins, Alex Passamani também está aqui com a gente, o Peter, Peter Santana. Está todo mundo aqui ligadinho na BMC News. Gente, o Hernani também está aqui. Eu queria convidar vocês para começarem a assistir também a nossa programação pelo nosso portal. Vocês já visitaram o nosso portal aqui da BMC News? www.bmcnews.com.br Lá, além de você assistir a nossa informação, você também tem as notícias em tempo real, sendo atualizadas. A gente tem uma grande equipe aqui do nosso portal, trabalhando para sempre deixar vocês informados em primeira mão. Então, fique acompanhando a nossa programação. Lá também tem o chat, lá vocês podem fazer suas perguntas. Comecem aí, ter esse hábito de assistir, de assistir a nossa programação pelo nosso portal. Vou dar até um destaque agora aqui. A gente tem várias notícias, mas olha só, a gente tem aí uma notícia falando agora, atualizada, faz 10 minutos aí. Inter lança a follow-on para levantar 5,5 bilhões. A controladora do banco, a família Manning, abre mão do seu direito para permitir a entrada da Stone. Essa é uma das inúmeras outras matérias que a gente tem lá no nosso portal. Depois vocês conseguem também ir ouvindo a gente e lendo essas reportagens, tá bom? Vamos seguindo aqui, 10 horas. Eu acho que ainda não abriu, vamos ver se a Débora tem. Ainda não, a Débora ainda não tem o Ibovespa, mas a gente vai daqui a pouquinho trazendo essa informação aqui para a gente. Olha lá, o Flávio Campos falando, super quarto, é referência aos dados que sairão aos montes amanhã. É, é isso mesmo, Flávio. A gente fica realmente acompanhando aí, né, tanto lá fora no FED quanto aqui no Brasil também. A gente fica acompanhando para ver se teremos ou não algumas surpresas. Ontem a gente conversou com alguns especialistas de mercado aqui que acreditam que não teremos surpresas, né? Que vai ser realmente esse 0,75% aí, conforme já havia sido anunciado na última reunião do Copom, né? E aí eles também acreditam que não terão surpresas, mas existem também algumas pessoas que acreditam que sim, podemos ter até um ponto percentual. Vamos aí, vamos aguardar. Deixa eu só dar um alô para quem está no chat lá. Estão me chamando do chat do portal, que eu não falei. Aqui no chat do portal está aqui, Rafael Barata também está dando um bom dia por aqui, o Anderson Luiz Garcia, que é lá de Franca, Franca Interior de São Paulo, próximo ali da minha cidade querida de São José do Rio Preto. Moisés também está aqui dando um alô, o Alexandre Seiber falando, sempre lindo, melhor canal do mercado financeiro, sucesso sempre a todos. Muito obrigada. Obrigada. Olha o Felipe Azevedo aqui, dando um bom dia aqui para todos nós também, aqui no nosso portal, o Guilherme Nascimento. Obrigada, gente. A Olhem Martins também está dando aqui no portal. Obrigada pela audiência de vocês aqui também no nosso portal aqui. E a Débora tem uma informação sobre Pets agora, né, que tem lojas também na região norte. Deixa eu voltar com a Débora e aí a gente atualiza essa informação. Fala, Débora. É isso mesmo, Paula. Pets que ainda não tinha estreado aí na região norte do país, agora já está lá também. A Rede Pets anunciou, né, lembrando que eles abriram capital em 2020 ainda, né, ou seja, não faz tanto tempo, mas chegou e agora nesse mês de maio a região norte é a única que ainda eles não tinham lojas físicas. Em forte expansão, nesse momento de forte expansão, a empresa vai abrir a segunda unidade na região já no próximo final de semana. Dessa vez será em Manaus, né, totalizando 11 inaugurações somente para esse ano. Paula, já estão presentes em 17 estados, né, a gente sabe que a Pet está planejando chegar em todas as unidades da federação em até 5 anos e a gente vai continuar aí acompanhando essa expansão de pets, inclusive, aliás, a gente já está aí conversando com o pessoal para trazer no BMC Business e vocês conhecerem um pouco mais esse case. A gente sabe que é um mercado que nunca, né, Paula, fica ruim realmente, até porque um pet é um filhinho, então realmente sempre aí a gente tem esse cuidado. Só para lembrar para o pessoal que está acompanhando a gente, pets ontem fechou em queda de 1,54%, tá? Eu vou ficar olhando aqui como é que vai estar esse papel hoje, mas pets segue expandindo aí agora já na região norte do país, Paula. Tá certo, Débora, a gente sabe bem aí, né, como que pet é um filho para a gente, né, com certeza. Obrigada, Débora. Eu quero voltar agora com um destaque internacional, com a Giovanna Locatelli, para a gente falar que numa viagem à Europa, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a véspera do encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu que a Rússia é mais fraca do que parece. Giovanna Locatelli, esse encontro parece que vai ser tenso, hein, vai mexer com o Putin. Vai mexer com o mundo, isso sim, Paula, isso sim, vai mexer com o mundo. Esse comentário foi feito ontem, ainda no encontro com a União Europeia, ali com o G7, em Bruxelas, e Biden disse que o relacionamento entre Estados Unidos e Rússia nunca esteve tão enfraquecido, tão ruim, era um pior momento, e que a Rússia é mais fraca do que parece. A reunião entre Vladimir Putin e Biden é amanhã em Genebra, na Suíça. A lista de discordâncias entre eles é gigante, inclui aí espionagem, ataques de hackers, interferência no processo eleitoral, Ucrânia, Belarus e, claro, direitos humanos. Os analistas não esperam grandes avanços aí na cúpula entre as duas nações, que juntas detêm 90% do arsenal nuclear do mundo. Paula, esse assunto vai render, a gente vai voltar com certeza e acompanhar esse encontro aí na quarta-feira, não é isso? É com você. Obrigada, Giovana. Daqui a pouco a Giovana também traz mais detalhes aqui pra gente. Deixa eu só dar uma informação aqui, antes de chamar a Débora, que o governo ainda não tem votos pra aprovar a MP da Eletrobras, né? Pouco mais de 24 horas antes dessa votação aí, dessa EMP, essa medida provisória da Eletrobras no Senado, o governo federal ainda não conseguiu garantir o apoio suficiente pra aprovar a privatização da empresa. Esse é um levantamento aí feito por consultores associados, né? De uma consultoria que foi contratada pra isso, né? Identificou 33 senadores contrários, 31 favoráveis à proposta, né? Que foi pautada pra essa quarta-feira amanhã, dia 16 de junho, no plenário da casa, né? Pelo menos essas são informações que vêm chegando aí pra gente. A gente sabe o quanto é importante aí essa aprovação da EMP para a Eletrobras, principalmente aí quem já tem esse papel aí no portfólio aguardando muito. Vamos, enfim, a gente vai acompanhar, claro, ouvir a opinião também dos especialistas em relação a isso. Deixa eu só voltar com a Débora que tá me chamando pra falar sobre a agência de mineração que fez uma vistoria ali, faz vistoria em barragens da Vale, né, Débora? É exatamente isso. Paula, a vistoria será na barragem Xingu, localizada na Mina Alegria, em Mariana, Minas Gerais. Paula, a gente já viu cenas, assim, bem preocupantes em Mariana, né, tragédias acontecendo por lá e tem essa barragem agora que tá fechada, inclusive, já. A ação da Agência Nacional de Mineração foi solicitada pela EMP da Defesa do Meio Ambiente, da cidade e os resultados serão divulgados ainda hoje. A gente vai ficar de olho por aqui. As atividades da mina foram interditadas, lembrando, tá, no dia 4. E isso foi, isso aconteceu por causa do risco de morte que tava oferecendo aos trabalhadores em caso de ruptura da barragem que tá no nível 2 de emergência, Paula. Tá certo, Débora. Eu vou voltar com a Giovana Locatelli, que também tá me chamando pra atualizar informações aí. Parece que tem novas regras do comércio entre Europa e Estados Unidos. Vamos entender, então, aí quais são essas regras, Giovana? É, está bombando de notícias hoje o nosso BMC News, né, Paula? É isso mesmo. Os Estados Unidos e a Europa vão anunciar ainda hoje uma iniciativa conjunta de tecnologia e comércio que faz parte aí de um amplo esforço essa semana do presidente Biden pra reunir aliados europeus e desafiar a crescente influência da China. O Conselho de Comércio e Tecnologia dos Estados Unidos e da União Europeia vai ter três objetivos gerais. Estabelecer novos padrões de comércio global para tecnologias emergentes, promover valores democráticos online e encontrar maneiras de os Estados Unidos e União Europeia colaborarem em pesquisa e desenvolvimento de pontos. Tá se unindo aí uma potência, inclusive, pra neutralizar a China, que é o que a gente percebe, né? O resultado vai ser que as democracias e ninguém mais, nem a China ou outras autocracias, estarão escrevendo as regras do comércio e tecnologia para o século XXI. Isso foram as palavras do assessor de segurança nacional, Jake Sullivan, em uma coletiva de imprensa aqui nos Estados Unidos. Ao lado dos Estados Unidos, o Conselho Comercial, co-presidido pelo secretário de Estado, Antony Blinken, a secretária de Comércio, Gina Raymond, e a embaixadora, Catherine Tai, a representante comercial dos Estados Unidos, e o seu funcionário do governo de Biden, que vazou os repórteres aí um pedido de anonimato para discutir essas negociações em andamento. Então, outros objetivos específicos do Conselho ainda incluem coordenar padrões em novas tecnologias, como a inteligência artificial, computação quântica, biotecnologia, tornar as cadeias de abastecimento mais resilientes e menos dependentes da China, buscar reformas na Organização Mundial do Comércio, e também coordenar a regulamentação das plataformas de tecnologia. É a segurança na área tech que a gente está vendo aí, que está sendo fortalecida e reforçada pelos Estados Unidos e União Europeia. Paula, inclusive, a gente percebe essa necessidade, Paula, depois daqueles ataques cibernéticos que a gente viu nos oleodutos de pipeline, que pararam, quase deixaram o desabastecimento nos Estados Unidos, de combustível, e também a JBS, que teve o maior valor pago em resgate de sequestro cibernético da história, com 11 milhões de dólares. Então, União Europeia e Estados Unidos estão se fortalecendo nesse sentido também. Tá certo, Giovana. Muito obrigada aí, Giovana, trazendo grandes informações hoje aqui pra gente. Obrigada pela sua participação, Giovana. Ela volta na nossa programação mais tarde, também atualizando as novidades aí, também no período da tarde. Obrigada, Giovana. Um beijo. A gente vai seguindo agora por aqui. Eu quero só voltar com a Débora rapidamente, porque a gente já são 10 horas e 9 minutos. Vamos ver como que abriu o Ibovespa. Fala, Débora. A gente está com a leve tendência de alta, tá, Paula? 0,05% agora, 130.282 pontos. Por enquanto, dos papéis já negociados, é LocalWeb que já está aqui, liderando altas aí na casa dos 3%. E a Ibrae está liderando baixas por enquanto aqui, nesse momento, mas tem muitos papéis ainda em leilão. Daqui a pouquinho eu volto pra poder atualizar essas altas e baixas. Bitcoin hoje está caindo, 0,34% agora, e o dólar segue subindo, 0,43%, cotado a 5,9%. Paula. Obrigada, Débora. E agora sim, vamos agora trazer o nosso primeiro convidado. Vou mandando as perguntas de vocês aqui no chat. Lembrem que a gente está aqui só como um porta-voz de vocês, fazendo essa ponte entre vocês e também os grandes profissionais do mercado. Então, vamos trazer aqui o nosso primeiro convidado de hoje, Fernando Fankin, sócio e portfólio manager da Moss Capital. Primeiro, eu quero saber, Fernando, se eu falei certo o seu nome, se é Fankin, se é Fanchin, você me desculpa se eu errei. Seja bem-vindo aqui à BMC News. Bom dia. Bom dia, Ana. Obrigado, o nome está correto, Fankin, descendência italiana, então você pronunciou corretamente. Obrigado. Tá certo. Obrigada, seja bem-vindo aqui. Fernando, eu tenho alguma lista de perguntas aqui para você, mas eu falo que a prioridade é sempre aqui do nosso chat. Vou seguindo aqui, daqui a pouquinho a gente vai vendo aqui o que os telespectadores vão mandando aqui para a gente. Queria começar falando contigo aí sobre o Amapá, que deve privatizar sua unidade de energia. O leilão pode acontecer ainda neste mês, a Energiza deve participar do leilão. Eu queria que você falasse para a gente quais são os benefícios que você acha que isso traria para a operação aí da empresa, saindo vencedor aí desse leilão. Bom, sim, de fato, o cenário base é que a CEA, a Companhia de Alegicidade do Amapá, seja privatizada ainda este mês. Por tudo que a gente conhece da Energiza e pelo que a gente já conversou com eles sobre esse tema, nós não acreditamos que vai fazer sentido para a companhia. A gente entende que, e eles, na verdade, também enxergam assim, é um ativo relativamente pequeno, embora, claro, de suma importância, até porque ele vem sofrendo instabilidade operacional. A gente sabe que o estado do Amapá, infelizmente, sofreu com alguns apagões já nos últimos meses, mas o fato é que para a Energiza, tudo indica que esse é um ativo que não fará sentido. De qualquer forma, a gente acha que outras empresas igualmente competentes, como é o caso da Equatorial, por exemplo, ou da própria Enel, podem se interessar, sim, e, eventualmente, fazer uma oferta que seja atrativa, tanto para essas companhias, quanto, claro, para o estado do Amapá. Fernando, o setor de energia segue no momento de incerteza. A gente tem falado bastante aqui sobre a questão dos riscos de uma crise hídrica, que isso também tem preocupado muito. Para diminuir a exposição, muitos analistas têm indicado os papéis das distribuidoras. Você acha que a Energiza está menos exposta aos problemas ocasionados pela falta de chuva nos reservatórios? Como que você está vendo aí exatamente essa questão da crise hídrica? Sim, o nosso cenário base aqui na MOSS é que não será necessário, não será necessária a implementação de um racionamento. Diferentemente do que aconteceu há 20 anos, lá em 2001, hoje a nossa matriz energética, ela já tem um componente de energia termoelétrica muito maior, estamos falando em mais de um terço já da nossa matriz, sendo capaz de ser suprida por energia termoelétrica, diferente de... e hoje, mais de 60% por energia hidrelétrica. Diferentemente do que acontecia lá no início dos anos 2000, quando mais de 90% do nosso suprimento de energia tinha que vir de energia de usinas hidrelétricas. Então, dito isso, a gente acha que, de forma bem resumida e simplificada, quem vai ter problema esse ano é quem não está totalmente contratado, quem está pouco contratado em energia, ou seja, quem vai ter que comprar energia no mercado esporte. Nesse contexto, a Energiza, ela já tem muitos contratos já firmados, a gente acha que ela vai, eventualmente, precisar comprar alguma energia num preço mais alto, mas no segmento de energia de distribuição, esses preços mais altos são repassados para os consumidores. A gente enxerga um risco maior, de fato, como você já citou, para o mercado de geração para aquelas usinas que não estão contratadas, porque essas usinas que não estão contratadas vão ter que pagar, aí sim, um preço ainda mais alto pela energia que elas precisam entregar justamente para as distribuidoras que já compraram, que já tinham contratado a energia delas. Dito isso, a gente tem aqui uma posição, além da Energiza, no setor, que é na Eneva, e a Eneva, nesse contexto, acaba estando, vamos dizer assim, numa situação ainda mais confortável do que as próprias distribuidoras, porque ela é uma usina, ela é uma empresa de usinas termoelétricas, termoelétricas. Então, justamente nesse ano, a Eneva deve ter uma demanda acima do lugar usual, porque as térmicas da empresa, as termoelétricas da empresa vão precisar ficar mais tempo despachando ou produzindo energia e vão, muitas vezes, cobrar mais caro por essa energia. Então, na prática, e só para fechar esse tema, a gente entende que o racionamento não será necessário, mas que sim, todos nós, todos os brasileiros, vão acabar precisando arcar com um custo maior de energia elétrica nos próximos meses ou até no próximo ano. Fernando, já que a gente está falando de energias, até uma outra questão que eu queria abordar com você, a empresa tem de diversos estados que tem forte ligação com o agronegócio, a atividade também está ali sujeita aos impactos dessa crise hídrica. Você acha que o investidor pode se preocupar com algum risco ali cruzado entre os setores, há alguma situação ali no agro, você acha que também vai influenciar a atividade de energia? Olha, esse é um, eu diria assim, essa é uma derivada já mais distante, é claro que a gente acompanha também esse assunto, a gente não só energiza, mas a gente investe também na Rumo, que é uma importante transportadora de grãos, via ferrovia, então, tudo que está acontecendo lá, digamos, no Mato Grosso e nos arredores do Mato Grosso nos afeta, de forma indireta ou às vezes até direta. Então, a gente entende que as safras, as colheitas, vão acabar acontecendo minimamente dentro do esperado, hoje em dia, como você deve, como a maioria deve saber, a atividade agrícola, agrária no Brasil já é bastante desenvolvida, existem tecnologias de irrigação para garantir uma, vamos dizer assim, uma colheita mais dentro da normalidade, agora, claro, algum impacto pode haver, a gente só não acha que esse impacto vai ser materializado, nem para a Energiza, nem para a Ruma. Tem perguntas aqui do nosso chat, deixa eu dar a prioridade aqui para o pessoal que está aqui sempre acompanhando a gente, o Juliano Ramos está perguntando assim, Fernando, não sei se você acompanha os cases, tem como comentar a notícia de sexta sobre a venda por parte da Petrobras da participação restante em BRDT3, qual o possível impacto nos ativos? Olha, nós não investimos nem na Petrobras, nem na BRDT, BR Distribuidora, mas nós investimos sim no Grupo Ultra, que naturalmente concorre com o braço Ipiranga com a BR Distribuidora. Nós achávamos que esse era um processo natural, ou seja, a saída da Petrobras do capital da BR Distribuidora era algo que já estava de certa forma combinado, ela veio, ela trouxe a BR Distribuidora ou trouxe de volta ao mercado, porque para quem não sabe a BR Distribuidora já foi listada muitos anos atrás, então ela estava dentro da Petrobras como uma companhia de capital fechado, mas agora, desde que alguns anos essa listagem aconteceu, já se esperava, ou boa parte do mercado já esperava que essa participação remanescente ou restante da Petrobras do capital da companhia seria algo transitório, então finalmente chegou o dia dos investimentos ou o momento dos investimentos da Petrobras da BR Distribuidora, a gente vê isso como eu disse com naturalidade, acho que a BR Distribuidora já vem trilhando um caminho para se tornar uma empresa mais eficiente do que ela era no passado, mais competitiva e competitiva no bom sentido, então a gente como acionista de Ipiranga e diretamente de AgroCultra, a gente vê até com bons olhos que essa empresa BR Distribuidora seja agora ainda mais independente do que ela já vinha sendo nos últimos anos, a gente acha que de fato isso para o mercado de capitais e para inclusive o mercado de combustíveis é bom que aconteça, ou seja, menos capital estatal envolvido nesse negócio. Tem uma outra questão aqui, a gente estava falando agora há pouco sobre a Petrobras, a Eletrobras, até cheguei aqui trazendo uma informação que estão aí nessa discussão se vai ter votos suficientes para aprovação ou não, tem uma pergunta do Rafael Telles que ele pergunta se você poderia avaliar a Eletrobras, se você acredita que vai mesmo privatizar ou não, se realmente seria a melhor opção de ficar, de sair, de comprar, enfim, como que você vê Eletrobras nesse momento, Fernando? Vamos lá, bom, Rafael, primeiro que como brasileiro eu torço há muitos anos para que a Eletrobras seja privatizada, acho que a gente já teve aí demonstrações claras de que o setor elétrico e não só o setor elétrico mas tantos outros funcionam melhor nas mãos da iniciativa privada e o governo deveria se se ater ou se conter ou estar satisfeito com a participação como regulador, então, como a maioria já sabe também, há muitos anos, há mais de 20 anos o sistema elétrico passou por uma série de privatizações e a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica foi constituída com o intuito justamente de fiscalizar e regular o setor, não quer dizer que ao privatizar o comprador o novo controlador da empresa vai poder fazer o que quiser, ao contrário, ele vai ser fiscalizado e regulado por uma agência governamental como eu já acabei de explicar aqui, nesse contexto eu acho que a Eletrobras deveria sim seguir trilhando esse caminho. Nós aqui não investimos na Eletrobras, como eu já disse, no setor elétrico hoje nós temos investimentos na Energiza, hoje não, há muitos anos já nós temos investimentos na Energiza e na Eneva, que na nossa opinião são duas empresas da mais alta competência, da mais alta qualidade, então, a gente se sente muito confortável em estar investindo nessas duas empresas. Eu não quero dizer com isso que a Eletrobras não pode se tornar uma dessas empresas, acredito que até tem potencial para se tornar e acho até que ela vai ser talvez assim dividida em alguns braços, que é uma empresa ainda muito grande, tem tanto a área de geração quanto a de distribuição quanto a de transmissão e então eu acho que realmente essa privatização mais dia menos dia vai acontecer. Para ser bem sincero, eu não estou acompanhando o dia a dia desse processo, como eu falei, não é um investimento que a gente tem aqui, mas eu acho que ele está por acontecer nas próximas semanas ou meses e acho sim que esse vai ser um bom desdobramento, um bom desenvolvimento para toda essa história que a companhia teve. Infelizmente, também não tenho uma opinião aqui se está num momento bom para comprar ou não, porque como eu falei, não estou acompanhando de perto, mas eu suponho que se você tiver um horizonte de investimento de alguns anos e não de alguns meses, como aliás, a gente acredita que investimento em ações deveria ser feito, a gente acha que sim, eu acredito que sim, pode ser um bom momento para investir na eletrocaça. Um outro setor que eu queria falar com você, mudar um pouquinho aqui de assunto é falar do setor de logística, a Rumo aprovou recentemente a captação de um bilhão de reais em debêntures, eu queria saber como você avalia essa capitalização, quais são os investimentos que você acha mais interessantes agora para a empresa? Perfeito. Bom, a Rumo, ela é uma empresa de infraestrutura ferroviária, então essencialmente ela precisa manter a malha ferroviária sempre atualizada, bem mantida, eficiente, etc, então de tempos em tempos ela vai precisar sim fazer captações no mercado, e aliás, no mundo todo, o negócio de ferrovias é um negócio que até pela estabilidade, pela previsibilidade de geração de caixa que ele tem, ele é um negócio que pode, ele aceita, ou ele pode trabalhar com mais dívida que outros negócios, então, como eu disse, é natural e recorrente, eu não diria que é um evento, vamos dizer em si, essa captação da Rumo, porque isso é algo relativamente corriqueiro para a companhia, tá? Passando agora para a parte dos investimentos e onde a gente acha que tem as maiores oportunidades, a Rumo está agora já em fase de ramp up, ou de aceleração do crescimento da malha central, antiga malha norte-sul, então, alguns investimentos estão sendo feitos nessa operação, ali na região de Goiás, principalmente, ali ela vai precisar de mais material rodante, seja vagões, seja locomotivas, e vai começar a escoar cada vez mais carga por esse trecho da ferrovia. Além disso, a Rumo tem um grande projeto por fazer, mas que ainda não está plenamente, vamos dizer, aprovado, que é uma extensão da Malha Norte, ou seja, hoje a Rumo chega até a cidade de Rondonópolis, no sul do Mato Grosso, e ela percebe e tem essa convicção, e nós também aqui temos essa convicção, que se ela esticar um pouco esse trecho, ou seja, chegar mais até a parte média, média norte do Mato Grosso, especificamente na cidade de Lucas, no Rio Verde, ela vai ter um ganho enorme de carga, então cargas que hoje vêm de caminhão até Rondonópolis ou que eventualmente saem de caminhão para o norte, lá para o porto de Minitituba, poderiam passar a fazer uso também da ferrovia da Rua. Então, esse é o projeto hoje principal, eu diria, e mais importante, que a gente acompanha mais de perto, porque é um projeto de aproximadamente 6 bilhões de reais de capital investido, então, para ela esticar em mais ou menos 600 quilômetros, ou seja, de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, mais ou menos 600 quilômetros que ela precisa aumentar a ferrovia, só que a gente ainda está num processo de aprovações tanto nas esferas governamentais como a NTT, TCU, como também da parte ambiental, mas tudo indica, nosso cenário base é que ela vai conseguir fazer esse projeto, vai conseguir fazer esse investimento e vai tornar a operação da Malha Norte ainda mais rentável do que ela já é. A gente está vendo aí uma série de investimentos em infraestrutura acontecendo pelo Brasil, como que você vê essa questão, a gente sabe que isso pode beneficiar muito também o crescimento e a operação da Rumo, mas queria que você falasse como você está enxergando para daqui a alguns anos esses investimentos, você acha que eles vão estar aí mais avançados também por conta de toda essa infraestrutura que a gente tem visto? Muito bom. Acho que como qualquer brasileiro minimamente informado, a gente sabe que o Brasil precisa, ainda carece de muito investimento em infraestrutura, seja na parte de ferrovia, seja na parte dos portos, aeroportos e mesmo de rodovias. Então, acho que a gente tem sim uma agenda grande, inclusive alguns investimentos novos vêm sendo anunciados nesses dias mesmo e na nossa visão aqui, isso já tem sido há algum tempo, a gente acha que bons projetos existem no Brasil, existe a demanda por esses bons projetos, o que a gente precisa é de estabilidade institucional. Então, em havendo uma sinalização deste governo e dos próximos governos, ou melhor, colocando até do país, do Estado brasileiro, de que contratos serão respeitados, de que as licenças ambientais que devem ser pensadas e repensadas com cuidado, mas que não devem travar completamente o progresso, acontecer, esse tipo de coisa, eu acho que a gente terá, sim, ainda mais capital disponível para esses investimentos. Como eu disse, tem assim, a gente, inclusive, fez um estudo recente aqui que mostra que o Brasil tem uma fração do que tem de quilômetro de ferrovia do que, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país de dimensões comparáveis, tem uma fração do que tem de ferrovia na Rússia, que é outro país de dimensões comparáveis, uma fração do que tem no Canadá. Então, o Brasil, pelo tamanho que tem e pela relevância que tem no transporte de carga, seja para exportação, seja interna, ele realmente precisa muito ainda de aumento de malha ferroviária, precisa de melhoria de rodovia também, precisa de investimento em hidrovias, enfim, acho que a gente tem aqui o cardápio completo de investimento em infraestrutura, o que a gente realmente precisa é uma sinalização de que haverá estabilidade institucional, que é isso que vai atrair os investimentos necessários para desenvolver esse setor. Fernando, só para a gente finalizar esse setor logístico, queria saber como você vê a concorrência dos transportes hidroviários para as empresas de logística, você acha que um aumento no fluxo de embarcações pode acabar com uma parte importante da operação rodoviária ou não? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a sua visão especificamente sobre esse setor. Perfeito, bom, o setor de ferrovias ele é vastamente mais competitivo ou melhor, o transporte ferroviário ele é vastamente mais competitivo para transportar por exemplo grãos, especificamente aqui falando do Mato Grosso para o Porto do que o setor do que o transporte rodoviário, isso também não é novidade. O setor de hidrovia, o transporte hidroviário também é mais eficiente que o setor que o transporte rodoviário. A diferença é que na hidrovia você tem ali um traçado que foi dado pela natureza, foi oferecido pelos rios que a gente tem disponíveis e que também estão sujeitos a por exemplo essa instabilidade climática, ao regime de chuvas do país. Então, na nossa visão o transporte ferroviário ele tem uma competitividade ainda superior ao por exemplo ao setor ao transporte hidroviário porque ele depende menos da disponibilidade por exemplo do leito do rio quer dizer ele não depende da disciplinar do rio então em outras palavras o que eu quero dizer em havendo grãos para a gente tirar do Mato Grosso e exportar coisa que a gente acha que continua acontecendo a gente acha que a melhor alternativa mais segura para o produtor ou para uma trading é escoávia ferrovia e aí no nosso caso a gente está falando aqui da melhor opção sendo realmente a rua dito isso a gente também acredita que para o país é bom aproveitar como eu disse esse traçado de rios que foi oferecido pela natureza para transportar mais grãos e outras cargas não só grãos então a gente acha que o setor agrícola e de produção de grãos em particular aqui no país ainda tem muito para se desenvolver via ganhos tecnológicos via aumento de safra etc então aumento de área plantada e ganhos tecnológicos que vão resultar no aumento das colheitas a gente acha que haverá volume para atender tanto essa expansão do transporte ferroviário quanto do microviário agora especificamente do transporte rodoviário esse sim a gente acha que é um transporte vamos dizer de segunda categoria para este produto ou seja para transportar grãos do Mato Grosso para exportação não faz o menor sentido transportar de caminhão idealmente a gente deveria transportar zero de caminhão claro que isso é o ideal mas agora para você fazer uma entrega de uma compra que você fez num site de e-commerce na sua casa é claro que você precisa de um caminhão e não de um trem então enfim tem várias outras cargas que vão continuar sendo cargas naturais para o transporte rodoviário a gente só acha que ainda quem tem mais a perder em termos de carga é justamente o transporte rodoviário e não o ferroviário e o hidroviário que na verdade estão ganhando participação de mercado Olha só para a gente finalizar Fernando a gente estava falando bastante de Rumo ali teve uma pergunta aqui do Daniel Paganin ele fala o seguinte se você saber informar se a Rumo tem planos para a expansão em outros países da América do Sul Não a princípio não tem ou melhor se ela tem algo realmente muito bem guardado lá dentro porque não é algo que seja do conhecimento do nosso conhecimento e como eu disse a gente é bem próximo do investimento então acredito que o foco da Rumo continua sendo realmente transporte de grãos de Mato Grosso Centro-Oeste de forma genérica para exportação via Santos existe também uma vontade de ganho de carga uma vontade não projeto de ganho de carga na chamada Malha Sul da Rumo que é a malha que se localiza essencialmente ali no Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul que é uma malha bastante ramificada com muita quilometragem mas com pouca carga então existe também ali um projeto para capturar cada vez mais carga do norte do oeste do Paraná do oeste de Santa Catarina e do norte do Rio Grande do Sul para escoar pelos portos ali de Paranaguá São Francisco do Sul Rio Grande que também são portos importantes que hoje hoje em dia estão até subutilizados então a Rumo deve sim centrar os esforços dos seus investimentos na malha na chamada malha norte e malha central que são essas que saem do centro-oeste como eu falei e também na malha sul mas tudo isso ainda olhando aqui para Brasil Bom, Fernando eu quero agradecer imensamente sua participação aqui na BMC News muito obrigada por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente já fica o convite para voltar em outras oportunidades Foi um prazer eu que agradeço e sem dúvida a tua disposição para conversar no futuro obrigado e bom dia a todos Obrigada ótimo dia para você também Obrigado vamos seguindo aqui gente 10 horas e 32 minutos temos Jojo na sequência mas deixa eu só ir rapidamente aqui com a Débora que está me chamando para ela atualizar uma informação sobre Petrobras que anunciou aí o edital de 22 milhões para startups é isso Débora? Isso mesmo Paula esse anúncio foi feito no edital hoje de 22 milhões uma parceria com o Sebrae para poder selecionar startups de diversas áreas como eficiência energética tecnologia de segurança robótica redução de carbono e tecnologia digital ao todo 32 desafios integram o programa conexões para a inovação descrito aí pela companhia como um dos maiores editais voltados aí para essa inovação de startups e pequenas empresas também né que está sendo lançado aí no setor o objetivo é que as empresas selecionadas desenvolvam soluções e modelos de negócios para Petrobras com potencial para ganhar em escala até no exterior por favor Paula a meta é buscar projetos orçados entre 500 mil e 1 milhão e meio de reais as inscrições começaram amanhã e vão até o dia primeiro de agosto Paula inclusive eu estava dando uma olhada aqui os papéis da Petrobras tanto Petri 3 como Petri 4 estão em alta Petri 3 está subindo 0,68% agora a R$ 29,46 e Petri 4 sobe 0,59% a R$ 28,92 agora nesse momento quem está liderando altas agora no Ibovespa é Petro Rio Prio 3 está subindo 2,79% liderando quedas agora a Eletrobras cai 2,86 a Eletri 3 e a Eletri 6 está caindo 1,98% e o Ibovespa segue caindo agora Paula cai 0,15 cotado a 130 mil e oito pontos Obrigada Débora e eu queria chamar a atenção de vocês aqui para um destaque lá do nosso portal aqui da BMC News PPI dos Estados Unidos SOP 0,8% em maio supera a expectativa nesta terça-feira os dados foram divulgados pelo Departamento do Trabalho americano o índice de preços ao produtor a gente estava falando no começo dessa edição que os investidores estavam também de olho não só na questão do FED mas também de outros indicadores e esse era um desses indicadores lá nos Estados Unidos subiu aí 0,8% em maio anteabril segundo dados com ajustes sazonais publicados nessa terça-feira a reportagem completa está lá no nosso portal bmcnews.com.br então por favor se você quiser saber mais continue aqui acompanhando a nossa programação através do nosso portal bom, vamos lá vamos agora trazer Jojo Vaskman CIO e sócio fundador da Vitrio Gestão Jojo, um prazer mais uma vez recebê-lo aqui na BMC News seja sempre muito bem-vindo bom dia está mutado acho que o seu microfone aí Jojo vê se está aí isso pronto melhorou? perdão agora sim imagina bom dia o prazer é todo meu bom dia sempre um prazer estar aqui com vocês você desculpa já fiz essa pergunta para você antes mas fiquei na dúvida é Vaxman mesmo a pronúncia correta? ou eu falei errado? agora deu certo agora você falou certo então tá bom obrigada obrigada Jojo é um prazer falar contigo aqui eu quero começar falando contigo sobre alguns assuntos é claro que a prioridade está sempre aqui no nosso chat mas eu queria falar que esse ano tem sido bastante movimentado ali em relação aos IPOs várias empresas se capitalizando tanto aqui no Brasil também quanto no exterior queria saber como que você tem visto aí esses vários IPOs acontecendo tem alguma empresa que você está acompanhando mais de perto que acredita que pode ser aí uma boa oportunidade quais né algumas dessas empresas que podem entrar aí na composição dos fundos enfim queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre esse tema bom de fato quer dizer a retomada o recaminho aí da economia mundial pós pandemia com a vacinação em massa acontecendo em vários países tem trazido de novo assim luz pra pro mercado e dada a oportunidade aí de algumas empresas voltarem a mesa aí de captações né a gente sempre acompanha essas empresas como um todo buscando quais são as oportunidades mas também alerta pra não pegar casos de de euforia exagerada ou muito né muito acesso ainda a capital muito fácil em planos de negócio ou equipes que não que não estão vamos dizer assim totalmente alinhadas no nosso entendimento né a gente está de olho em algumas coisas sim né a gente está acompanhando aí o IPO de uma empresa brasileira de meios de pagamento que deve acontecer nos Estados Unidos aí nos próximos dias né ela já foi prorrogada do mês passado pra cá e aí está sendo ainda prorrogada a gente está está olhando aí e está tentando e deve fazer parte do nosso fundo de Tec Brasil né e eventualmente a gente ainda deve se preparar pra oferecer isso de alguma forma pros investidores de uma forma geral a gente só está esperando dar notícia lá a luz verde do IPO lá fora pra poder seguir com isso E já que você tocou aí nessa questão do IPO lá fora a gente tem visto várias empresas brasileiras fazendo esse movimento de abrir capital nas bolsas internacionais especificamente acho que a gente vê mais até nos Estados Unidos eu queria saber como que você tem visto esta estratégia específica das empresas brasileiras né e se pro investidor é uma boa portar das empresas brasileiras lá fora Olha a decisão de abrir o capital lá fora ela é uma decisão que do ponto de vista do gestor da empresa ela favorece o acionista porque o mercado lá fora ele é mais líquido né ele é mais pujante e você acaba então atraindo a mesma empresa abrindo capital às vezes aqui no Brasil e abrindo capital lá fora consegue atrair mais atenção quando faz lá fora né então eu acho que pelo menos essa é a essa é a motivação principal de fazer né a B3 aqui tem feito um super trabalho para para equilibrar um pouco dessa dessa disputa aí mas algumas empresas seguem preferindo fazer isso lá fora para o investidor pessoa física é isso é um pouco pior porque o mercado brasileiro tem algumas regras que que dão que permitem assim certas proteções ao investidor de varejo então você consegue direcionar uma parte do do uma parte do IPO fica reservada para o para o investidor de varejo e e quando o IPO é lá fora você tem que brigar por alocação né e isso acaba não funcionando a gente já já viveu isso no passado aqui na Vintra a gente acabou montando um fundo é quando a XP fez o seu IPO lá fora a gente montou um fundo para buscar alocação no IPO lá fora e é algo parecido com o que a gente está pensando em fazer agora para esse IPO que eu te comentei que está aí no nosso radar para frente mas então essa é uma boa disputa né é uma boa disputa é por um lado é melhor para o investidor melhor para o acionista por outro é melhor para o investidor de varejo e a gente aqui vai tentando pilotar tentando achar uma brecha aí para ajudar o investidor geral a ter acesso às melhores oportunidades de investimento Ô Jojo eu queria aproveitar a sua participação aqui para a gente falar aí de fundos de ativos diferentões né por exemplo um fundo de varejo 100% voltado para a indústria de cannabis por que que tem atraído tanta atenção aí dos investidores como que funciona na verdade um fundo como esse o foco dele por enquanto está fora do Brasil né eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente bom fundos diferentões como você próprio falou é assim eles são fundos que os investidores não estavam acostumados a ver né eram normalmente alternativas de investimento mais sofisticadas oportunidades mais especiais que só estavam disponíveis para investidores de altíssimo patrimônio nas plataformas de private bank pelo mundo afora e o que a gente tem feito aqui desde o início da Vitro é trazer algumas dessas oportunidades para o público geral né talvez democratizando aí o acesso a essas melhores oportunidades de investimento que hoje em dia via tecnologia e via a legislação você consegue ir criando esses desenhos né com alguma criatividade então esse específico que você falou o Cannabis Ativo é um fundo que a gente a gente já tinha ele numa versão diluída né que só investia 20% que era o limite que a legislação permitia e a gente agora através de derivativos conseguiu expandir e fazer com que ele tenha exposição de 100% a tese e a ideia é investir no segmento do setor de Cannabis de uma forma geral que está passando por um processo aí de legalização e aprovação no mundo todo né a gente países como Canadá e Uruguai já são totalmente aprovados o uso medicinal principalmente e também o uso adulto o México está em vias de aprovar o uso irrestrito também e nos Estados Unidos que talvez seja o maior mercado aí chama mais atenção do mundo todo mais de 36 35 ou 36 estados já permitem o uso medicinal mas você ainda tem uma proibição no nível federal e essa proibição está prestes a começar a desamarrar né então o senado americano está discutindo aí uma uma lei que seria o primeiro nó a ser desatado rumo a uma aprovação irrestrita no nível federal nos Estados Unidos e esse mercado é um mercado que tem crescido né essa expectativa e esse mercado tem crescido muito né nos últimos anos então a gente a gente está com essa expectativa quer dizer que pode de uma hora para outra esse setor todo pode receber uma entrada de recursos né porque vamos poder acessar bancos poder acessar o setor financeiro e isso pode realmente mudar de patamar né então esse tipo de investimento a gente gosta muito entendeu eu brinco é uma pimenta dentro do portfólio do cliente não pode ser uma parcela muito grande tem que ser uma parcela parte da parcela de risco do cliente tem que estar relacionado quer dizer tem que fazer sentido com o perfil de risco de cada um mas é uma oportunidade que antes assim o investidor geral sequer ficava sabendo né então com isso a mesma coisa para criptomoedas a mesma coisa para investimento em metais ou a gente lançou um fundo recentemente de cobre a gente tinha um fundo de urânio anteriormente a gente fez um fundo de prata a gente agora está assim está desenhando um novo fundo de commodities agrícolas também que é algo é tão é tão nosso tão Brasil na entrevista anterior vocês estavam falando sobre sobre toda essa parte de logística mas é difícil de você achar um investimento que seja disponível para o público geral para fazer isso poxa então tem tem inúmeras ideias aqui que realmente a gente passa por isso um fundo de crédito de carbono a gente lançou para o público geral também algo que está alinhado aí com uma preocupação com o meio ambiente e atingindo novos recordes nos mercados então a nossa procura em parte é por isso entendeu trazer essas oportunidades esses diferentões para o público geral a lista é grande até ia te perguntar quais são os outros fundos diferentões que vocês tem aí mas vocês já acabou me respondendo aí parece que a lista é bem grande mesmo não fica só ali em Cannabis não tem várias outras é legal é importante é bem interessante isso que você falou nessa questão de democratização muitas vezes o investidor nem fica sabendo em relação estava muito distante agora aí é uma oportunidade mais próxima para querer também investir nesses fundos diferentões legal Jojo pode concluir pode concluir eu ia mudar de tema mas pode falar não é isso mesmo hoje só para você ter uma ideia a gente tem mais 60 fundos da Vitrio e boa parte deles são esses diferentões de tecnologia commodities de Cannabis a criptomoedas então tem muita coisa bacana que eu convido quem está nos ouvindo a vir descobrir legal bastante bastante opção aí Jojo para a gente mudar de assunto aqui na semana passada uma comissão da Câmara aprovou um texto base de proposta de legalização do cultivo de Cannabis a gente estava falando de Cannabis mas a gente falou dos fundos mas eu queria entrar nesse assunto aprovou essa legalização do cultivo de Cannabis no Brasil para fins medicinais essa decisão você acha que teve algum impacto nos fundos temáticos para quem investe no setor muda alguma coisa ou não muda nada? ainda não porque o nosso fundo ele investe só no exterior por enquanto porque ele é um fundo a estrutura base dele é investir em ações listadas em Bolsa a gente ainda não tem no Brasil nenhuma ação listada em Bolsa dedicada de uma empresa dedicada a esse setor essas empresas hoje são principalmente no Canadá e nos Estados Unidos mas o que tem eu acho que aqui tem alguns insights secundários primeiro que é o seguinte esse processo que está acontecendo no Brasil que é mesmo durante um governo conservador a gente está dando passos rumo a aprovação rumo a aprovação ainda que parcial de plantação de uso de importação de remédios isso está acontecendo no mundo todo o mundo todo mais avançado ou menos está discutindo esse tipo de aprovação e de mudança então eu acho que é isso que a gente olha para a perspectiva de longo prazo para esse setor e imagina imagina quando todo mundo estiver avançando com esses passos como é que isso daqui vai ser um benefício para a população trazer os benefícios do setor de canábis as descobertas medicinais para a população de uma forma geral e o tamanho desse mercado potencial quando ele for atingido então eu acho que isso é muito bom o outro insight que aí a gente escuta muito das pessoas que estão vivendo essa realidade aqui no Brasil é que o fato da gente ter trazido um fundo que chama atenção que tem espaço na mídia ajuda um pouco a colocar na pauta esse assunto que era tido muitas vezes como um tabu que as pessoas sequer estavam dispostas a discutir porque logo misturavam tudo e não estamos falando de apologia às drogas eu não quero nem discutir aprovação de canábis e nada disso é uma tese completamente diferente então eu acho que de alguma forma é um ecossistema só é uma discussão só mas a resposta é de bate pronto a decisão aqui no Brasil não afeta nada para o nosso fundo agora existem alguns fundos de investimento em participações fundos mais estratégicos de venture capital que estão envolvidos em projetos no Brasil e eles sim podem se beneficiar aí no mais curto prazo mas eu torço para ter o dia onde eu vou poder colocar uma empresa brasileira na carteira do nosso fundo quando ela estiver listada em bolsa ou aqui ou no exterior Juju eu queria falar um pouquinho de câmbio agora nessa valorização do real o dólar chegou a quase 5 reais a projeção do mercado é que a moeda fecha em 2021 em menos de 5 reais e 20 centavos para quem tem investimentos atrelado ao dólar qual a expectativa bom eu primeiro preciso fazer um disclaimer que é o seguinte como economista uma das principais coisas que a gente aprende na faculdade é que o câmbio existe para envergonhar economistas então eu sempre vou fugir da ideia de fazer qualquer tipo de projeção em relação ao câmbio então eu gosto mais do seguinte raciocínio a economia do Brasil ela representa aí alguma coisa perto de 2% da economia global então não faz sentido a gente imaginar que todos os nossos recursos tem que estar investidos no Brasil e no real então eu gosto muito da ideia de diversificação global tanto de investimentos como de exposição a moedas e eu trabalhei boa parte da minha vida profissional com gestão de grandes patrimônios e assim não há uma pessoa que tenha um grande patrimônio que não tenha uma boa diversificação de moedas e isso independentemente se o câmbio estiver a 5 a 6 ou a 4 você tem que ter um bom balanço entre a nossa moeda e outras moedas globais entendeu quando o dólar estava quando o dólar estava perto de 6 as pessoas estavam assim desesperadas querendo comprar mais agora que ele caiu para perto de 5 parece que sim agora eu não quero mais entendeu eu gosto da ideia de diversificação então muitos assim praticamente todos os nossos fundos com exceção de um fundo que tem investimento no exterior a gente deixa a exposição cambial no fundo porque eu acho que é algo que as pessoas deveriam ter as pessoas deveriam olhar para o seu portfólio para a sua carteira de investimentos e ver essa combinação de moedas mesmo que é verdade olha todos os fundos com investimento no exterior com exposição cambial estão sofrendo 10, 15, 20% de vento negativo nos últimos meses porque o câmbio veio veio descendo e chegando perto dos 5 se do 5 for para 4,5 vão continuar sofrendo mas para mim isso não é justificativa para você deixar de tê-los entendeu também não acho que vai ter alguém que sabe puxa olha eu sei usar perfeitamente eu sei quando ele vai subir ou quando ele vai mexer então eu vou virar a mão eu acho que isso é nem os muito profissionais acertam entendeu então eu acho que assim você tem que olhar para o médio e longo prazo e ter esse balanço na carteira Jujo quando a gente fala muito em diversificação de portfólio no exterior muitas pessoas só pensam no dólar mas você falou de uma diversificação global e o euro eu queria que você falasse um pouquinho acho que muitas vezes as pessoas acabam ficando muito dólar 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 mas o euro também pode ser uma boa oportunidade apesar também do valor do euro que a gente vê ser um pouco maior mas pode ser uma boa alternativa pode olha e assim não foi por outro motivo que no ano passado a gente lançou um fundo que é um fundo cambial não dólar ele chama moedas life é a libra o ien o franco suíço e o euro é uma combinação dessas quatro mas aí tem um ponto que é importante a gente pensar que é o seguinte uma coisa é você olhar o dólar contra outras moedas do mundo então puxa com todo o pacote aí de ajuda financeira do governo Biden o dólar vai se enfraquecer frente a outras moedas então essa é uma discussão por outro lado é o país que está mais na frente dessa retomada econômica então mas essa disputa é válida agora quando você pensa no real aí você está falando o seguinte é quase como se você quisesse uma segunda você quer a cereja do bolo entendeu se vai ser o real contra o dólar ou o real contra o euro não vai fazer grande diferença entendeu o principal é que você tenha alguma diversificação em relação ao real a gente a não ser que você fosse para um cenário onde o dólar vai escorregar e vai acontecer uma coisa muito ruim com o dólar porque senão você está pensando o seguinte olha o real contra o euro vai ser o real contra o dólar vai ser 90% da história agora o dólar contra o euro é 10% da história entendeu então não é tão relevante da perspectiva de quem está no Brasil essa é uma conversa completamente diferente para um americano para um americano eu vou falar olha você não deveria ter tudo em dólar você deveria ter outras moedas também porque o dólar pode se enfraquecer com a estratégia do FED o Banco Central Americano e tudo mais entendeu agora a gente criou essa moeda o nosso fundo o nosso fundo de carbono lá fora é exposição ao euro não é exposição ao dólar porque o mercado onde ele negocia é na Europa então de certa forma o nosso fundo de tecnologia em Ásia tem exposição às moedas asiáticas então a gente quer dizer eu não tenho nenhum problema em ter exposição a outras moedas mas eu acho que do ponto de vista do Brasil a primeira pergunta ainda é real ou as outras entendeu é mais importante do que tentar tipo ah não a cerejinha acertar se é o dólar se é o euro se é o ien entendeu eu ainda acho que o principal é não ser o real para a sua carteira toda entendeu o Jojo tem uma pergunta aqui no nosso chat entendi não muito bem colocado tem uma pergunta aqui no nosso chat aqui do nosso portal é do Daniel Lara ele pergunta o seguinte bom dia nos fundos multi vocês estão olhando os títulos de dívida da El Shure obrigado ainda não ainda não estamos olhando tá mas a gente assim é uma pergunta bem específica mas ainda não tá tem uma outra pergunta aqui também no chat aqui pra gente essa daqui é um pouco inusitada estão perguntando deixa eu ver só quem foi o nome o Paulo Edu está perguntando se essa caricatura atrás de você é uma caricatura sua pessoal reparem tudo Jojo ontem foi o meu aniversário ontem foi o meu aniversário parabéns legal parabéns felicidades o artista o artista tá rindo aqui do meu lado quem estiver interessado manda um e-mail pra mim que ele faz caricaturas faz caricaturas legal mas tá muito bem feita aí o pessoal aqui do chat perguntando parabéns pelo aniversário Jojo muitas felicidades que Deus lhe abençoe muito bom seguindo aqui tem mais uma outra questão que eu queria abordar com você a gente já tá chegando na nossa reta final aqui do nosso tempo mas queria falar contigo na semana passada Felipe Miranda esteve aqui com a gente né falamos sobre a aquisição do BTG se teria algum impacto nas recomendações da Empirico sobre o banco ele falou que não claro enfim mas no caso da Vitry existe algum reflexo muda em alguma coisa a estratégia de produtos oferecidos por vocês olha bom a gente tá super animado aí com em ser parte agora né do grupo BTG eu brinco assim a gente ganha um sobrenome super respeitado no mercado como um todo e é a sensação assim estacionaram um caminhão de combustível na porta e falaram assim olha agora pode acelerar aí todos os projetos que vocês tinham em andamento então a gente tá super animado com o que vem pela frente aí de possibilidades em particular aqui na Vitry eu acho que assim a primeira coisa que o investidor vai ver a gente explorando o que for sinérgico entre as empresas né então eventualmente a gente distribuir produtos do BTG que sejam interessantes né e esse o primeiro assunto que a gente falou hoje do de participar de um IPO lá fora provavelmente é algo que a gente fará em conjunto com o BTG outra coisa é os nossos produtos serem distribuídos pros clientes do BTG né em outros canais de distribuição então isso também quer dizer a gente levando os nossos produtos mais longe ainda né além da base de clientes que a gente já construiu aqui na Vitry e muitas cabeças pensando em muitas ideias então a minha agenda tá lotada de reuniões cujo objetivo é só explorar novas ideias e alternativas que antes talvez a gente não conseguisse dar tirar do papel e agora com certeza a gente vai trazer elas pro público então o investidor é quem sai ganhando né o investidor continua sendo o centro das nossas atenções o investidor continua né o que a gente chama aí da indústria 3.0 só que agora a gente ganhou um ganhou muito mais musculatura pra fazer isso então estamos super animados aí com o que vem pela frente Jojo só pra gente finalizar uma última pergunta aqui do Augusto César falando o seguinte Jojo bolsa rumo aos 150 mil pontos? olha tá com cara tá com cara porque a gente assim é o que eu falei os Estados Unidos tá na tá mostrando aí qual é o caminho que as coisas devem levar né ontem por conta do aniversário eu falei com dois primos meus um que mora em Israel e um que mora nos Estados Unidos e ambos falaram a mesma frase eles falaram olha a vida aqui voltou ao normal né imagina o que pode acontecer com a economia brasileira quando a gente puder falar aqui que a vida voltou ao normal né então a gente realmente tá tá animado com quer dizer com poder com começar a olhar e ver no horizonte assim o dia que a gente vai poder falar que olha aqui a vida voltou ao normal eu acho que em termos de economia aí são várias casas que estão revisando números de PIB pra cima né até tipo acho que a sensação das pessoas já é restaurante cheio shoppings já recebendo mais gente né então de alguma forma eu acho que isso daqui deve ter um impacto importante na economia e assim e aí isso acaba vai acabar se refletindo em resultados para as empresas e em números em pontos do meu ver legal Juju eu quero agradecer imensamente sua participação aqui sempre muito bem-vinda à BMC News muito obrigada por estar aqui com a gente parabéns mais uma vez felicidades aí pelo seu aniversário e volte sempre tá ótimo o prazer foi tudo meu obrigado aí pela oportunidade obrigada valeu tchau tchau gente 10 horas e 59 minutos e ele tá chegando aqui na área tá se arrumando aí colocando passando o perfume dele aí tava ali no setor de maquiagens mas já tá todo pronto aí pra entrar ao vivo aí daqui a pouquinho com a gente mas eu queria agora com a Débora que tá me chamando primeiro pra gente dar um giro aí atualizar o que tá acontecendo nesse momento 11 horas em ponto Débora atualiza pra gente por favor vamos falar de Banco Inter Paula que anunciou aí um follow on que pode levantar mais de 5 bilhões em lote adicional o banco informou nessa manhã que vai fazer essa oferta pública aí de distribuição primária exclusivamente para investidores profissionais serão ofertadas ações ordinárias e certificados de depósito de ações as units né representativos cada um de uma ação ordinária e duas ações preferenciais a Estone será o investidor âncora dessa operação com compromisso aí já subscrever até 4,99% do capital social total do Inter limitado a um valor de 2 bilhões e meio de reais a oferta a oferta será composta por 71 milhões 508 mil e 802 ações ordinárias e 71 milhões 126 mil e 52 ações preferenciais incluindo as ações ligadas às units o preço por unit foi fixado em 57,84 reais e por papel preferencial foi em 19,28 reais centavos dessa forma a captação com o montante total aí da oferta sem o lote adicional seria de 2 bilhões 749 reais Paulo eu estava dando uma olhadinha aqui os papéis do Banco Inter agora nesse momento a gente está aqui com o papel do BID está caindo 0,09% nesse momento uma leve queda desculpa BID 11 está subindo tá e o unit está subindo 0,05 a 64 reais e 13 centavos agora sim está corredinha aqui a cotação bom e o Bovespa também segue subindo Paula 0,02% aos 130.227 pontos e continua aqui Prio 3 liderando altas aqui 3,41% de alta e Eletrobras os papéis continuam aqui nas quedas eu vou até dar uma atualizada aqui para poder passar para o pessoal como que está também nesse momento o Bitcoin sobe 0,46% aos 205.900 o dólar também segue subindo sobe 0,46% a 5 reais e 9 centavos Paula Débora conta para a gente aí como vai ser BMC Business hoje BMC Business hoje a gente vai ter a Fresla por aqui para poder falar um pouquinho mais sobre essa companhia também da Randon a gente vai entender um pouco mais inclusive sobre os pilares ESD da companhia que eles acabaram de estabelecer junto também com a Randon que deve voltar também depois aqui no Business para poder falar um pouco mais sobre isso então além disso a gente vai entender mais sobre o que a companhia faz qual o mercado qual o modelo de negócio da companhia tudo que eles oferecem no catálogo de produtos um portfólio aí também bastante variado a grande oportunidade para poder conhecer um pouco mais dessa small cap aí que está não é das mais óbvias aí mas eu sei que o Marco Saravalla inclusive gosta de sempre observar um pouquinho aí dessas companhias que não estão aí tão no radar dos investidores porque aí às vezes tem uma grande oportunidade a gente nem sabe né Paula então tem essa oportunidade de conhecer o pessoal da Fresla logo mais às três horas da tarde no BMC Business ao vivo aqui com a gente tá certo Débora obrigada Débora corre lá agora para produzir aí BMC Business mais tarde ela volta aqui na nossa programação a partir das três horas tchau tchau valeu gente vamos seguindo por aqui só uma última notícia antes de chamar a nossa próxima convidada eu queria falar que a Argentina ultrapassou o Brasil no índice de capacidade de combate à corrupção o ranking mede a capacidade dos países latino-americanos de detectar punir e prevenir a corrupção entre as maiores baixas estão os dois maiores países e as duas maiores economias da América Latina Brasil e México o Brasil foi o país com a maior queda na pontuação e sua nota regrediu de 5,52 para 5 em 2019 o Brasil era o segundo do ranking o Uruguai foi o país com a pontuação mais alta e a Venezuela ficou com a mais baixa o programa de deslocamento do consumo de energia nos horários de pico pode começar em julho e incluir consumidores residenciais além da indústria o Ministério de Minas e Energia se reuniu com grandes consumidores para discutir as bases do plano a ideia é oferecer algum incentivo na conta de luz como descontos na tarifa ou créditos futuros a proposta é parte do pacote de medidas para enfrentar a pior seca da história sobre os reservatórios de hidrelétricas na região sudeste um estudo feito no Brasil aponta que os programas sociais não fazem com que as famílias mais pobres deixem de trabalhar no caso do Bolsa Família por exemplo o programa acaba incentivando as pessoas a procurar emprego e que as famílias acabam deixando o programa voluntariamente já que conseguem o retorno financeiro Olá estamos aqui então de volta quero continuar aqui nosso bate-papo aqui com as nossas convidados primeiro quero agradecer a sua audiência muito obrigada por estar aqui sempre ligadinhos na BMC News e vamos lá vão mandando as suas perguntas chegou a hora da gente receber Aline Cardoso gestora da EQI Investimentos Aline mais uma vez sempre um prazer recebê-la aqui na BMC News obrigado pelo seu tempo por estar aqui com a gente bom dia Bom dia Paula bom dia pessoal prazer estar aqui falando com vocês Obrigada o prazer é sempre nosso Aline a gente quer começar aí falando a gente tem comentado bastante aqui sobre a questão da rotação setorial as teses de investimento baseadas em valor e crescimento a mudança de crescimento para valor foi bem nítida nos últimos meses mas parece que agora as empresas de crescimento tem voltado um pouco as atenções dos investidores eu queria saber qual que é a sua avaliação sobre esse movimento Legal Alguns meses atrás eu lembro de ter vindo aqui e comentado isso que a gente estava vendo essa rotação de setores de crescimento tecnologia para os setores de valor que é basicamente em essência commodities e bancos por que isso tinha acontecido? Eu acho que tudo isso se resume aos ciclos econômicos então os ciclos econômicos que são recessão expansão superaquecimento a gente estava passando por um ciclo de expansão muito rápido puxado pelos Estados Unidos por conta da vacinação e volta da mobilidade então por conta disso acho que o maior termômetro disso é os juros longos americanos de 10 anos a famosa tragedy de 10 anos que então expandiu de 0,9 para 1,7 então a gente já viu esse movimento muito forte até mais ou menos maio os papéis de tecnologia chegaram a cair uns 30% do pico e agora a gente chegou num ponto já tem mais ou menos umas duas semanas que as taxas longas americanas são bastante comportadas alguns motivos explicam isso primeiro a gente acredita que o pico de aceleração no PIB ele já passou ou seja o PIB continua crescendo de maneira forte nos Estados Unidos em especial mas não continua acelerando então esse pico de crescimento a gente acha que ficou ali em maio e o segundo fator é que o mercado está realmente começando a acreditar no Banco Central americano de que a inflação pode ser de fato transitória então por conta disso as taxas longas a Treasury americana ela veio de 1.7 para mais ou menos 1.5 que está agora e isso favorece muito os chapéus de crescimento porque a gente tem ao mesmo tempo eles tiveram uma queda muito grande então o valuation deles está muito mais atrativo e essas taxas de juros bastante comportadas elas significam que essas empresas vão ter então um financiamento abundante barato por algum tempo então a gente acredita que empresas como Mercado Livre Amazon Google Tesla aqui no Brasil Banco Inter Local Web B2W devem performar bem nos próximos meses a não ser que a gente tenha uma surpresa de inflação muito forte muito negativa então a gente lá nos fundos já tem umas duas semanas a gente tem feito esse movimento vendido um pouco de commodities vendido um pouco de bancos e comprado mais tecnologia Aline ainda nesse play de retomada quais empresas que você destacaria que ainda podem ser boas oportunidades para os investidores algum setor específico ali que poderia estar mais no radar legal é engraçado porque assim esse play de um dos fatores dessa rotação está acontecendo nos Estados Unidos é que os plays de retomada lá subiram muito você pega os bancos americanos por exemplo o JP Morgan o Bank of America eles já estão negociando a um preço 30% acima do que eles estavam no pré-Covid aqui no Brasil isso não aconteceu ainda a gente tem vários setores que estão atrasados eu cito o setor de real estate empresas como Exetec setor de shoppings também andou um pouco mas ainda está atrasado setor de varejo físico o próprio setor de utilities eu acho que ainda tem espaço para andar nessa retomada então a gente está vendo um movimento super positivo aqui no Brasil de antecipação do calendário de vacinação revisão para cima do PIB uma situação fiscal um pouco melhor do país também por conta dessa estimativa de crescimento maior do PIB então isso estava favorecendo muito o cenário para as empresas domésticas mas eu ainda acho que tem espaço tem a maior parte delas ainda negocia 20, 15% abaixo do preço de março de 2020 Aline quero trazer o Marco Saravalli aqui para a nossa conversa ele que está chegando aqui na nossa programação agora Marco bom dia obrigada por estar aqui mais um dia aqui com a gente sei que você tem perguntas aí para a Aline também fica à vontade bom dia bom dia Aline tudo bom? Oi Marco tudo ótimo você tudo ótimo obrigado pelo tempo sempre pela disponibilidade Aline só para a gente continuar no tema da inflação você fala um pouco de inflação nos Estados Unidos aqui no Brasil também mas eu queria entender justamente esse movimento eu não sei se existe essa palavra ou não pode ser um pouco de exagero mas parece ser um pouco bipolar porque o último o último dado de inflação lá nos Estados Unidos saiu não esse último na verdade penúltimo do mês anterior saiu o mercado reagiu muito mal e aí vem mais indicador de certa forma piorando um pouco na margem e o mercado não reagiu tão mal assim olhando para lembrando que amanhã a gente tem decisão do Fed a gente tem decisão por aqui no Brasil mas quando que será que os mercados vão dar um peso grande para a inflação ou não eu tenho uma teoria que talvez essa preocupação com a inflação venha desde a grande crise financeira mundial desde 2008 2009 mas a inflação de fato ela nunca veio será que o mercado vai continuar dando peso para a inflação para a atividade econômica para os investimentos como é que você como é que você está vendo essas reações do mercado em relação ao penúltimo indicador a esse último indicador em relação também às próximas decisões de juros de política monetária tanto do Banco Central americano amanhã do Banco Central do Brasil aqui ou seja será que a inflação precisamos nos preocupar tanto assim com a inflação ou não é algo como você falou mais transitório só para a gente reforçar um pouco mais a opinião de vocês claro eu acho que você não é nenhum exagero se falar que o mercado é bipolar porque é mesmo ele muda de opinião com uma velocidade muito rápida e a gente fica a gente mesmo lá na Asset tem discutido muito isso porque os dados de inflação tem vindo fortes mas as taxas longas porque assim o Brasil a gente brinca que ele é um vagão nesse comboio que é o mundo então na verdade o que dita é a inflação americana e as taxas longas americanas e elas têm ficado muito comportadas e até fechado o que a gente a conclusão que a gente chegou primeiro assim é posicionamento então o mercado que a gente chama de posicionamento técnico o mercado se posicionou muito comprado nas taxas longas então não tem tanto comprador marginal hoje isso é o primeiro ponto o segundo é que de fato assim acho que as pessoas têm entendido que tem muito gargalo na oferta não só na oferta de bens mas também na oferta de mão de obra e isso muito por conta do auxílio emergencial nos Estados Unidos que vai ser pago até setembro então acho que o mercado está mais confiante que talvez seja transitório mas a gente não tem certeza disso ainda acho que ninguém no mundo se te falar que tem certeza que é transitória ou que é um processo mais permanente não sabe acho que vai estar mentindo porque a gente está vivendo algo que nunca no mundo aconteceu que são estímulos monetários da ordem de 30% do PIB mundial foi algo nunca antes visto então a gente tem que ir aguardando e se posicionando assim como os bancos centrais gostam de falar data depende dependendo dos dados então conforme sai um dado novo a gente tenta antecipar o próximo e se posicionar mas eu acho que eu particularmente acredito que é mais transitório eu acho que quando os chequinhos pararem de chegar em setembro de 2021 na casa das pessoas o cheque de 1.200 dólares eu acho que a população provavelmente vai voltar a procurar emprego e os gargalos de bens eles estão sendo resolvidos e devem continuar sendo resolvidos conforme a mobilidade volte ao normal fora isso a gente também tem uma base forte então a partir do segundo semestre segundo semestre do ano passado já teve mais mobilidade do que no primeiro então a base já fica mais alta e esses números esses crescimentos tendem a desacelerar está ótimo você está falando também um pouco sobre essa possibilidade de rotação dos setores a gente está vendo um post aqui seu em relação a esse movimento que aconteceu talvez em 2020 mas é muito difícil a gente caracterizar talvez nos Estados Unidos seja um pouco mais fácil enfim a gente tem mais empresas mas será que realmente daqui para frente a gente vai começar aqui no Brasil ter mais o melhor desempenho daquelas ações consideradas mais como Vela Investing como é que você está vendo esse movimento em termos de preferência de setorial é difícil porque aqui no Brasil a gente talvez não tenha de certa forma essa característica mas como é que você está vendo esse movimento porque acho que lá fora está bem desenhado e aqui talvez a gente replique um pouco sempre com atraso um pouco dos movimentos mas só para a gente pegar essa informação se você puder detalhar mais sobre esse movimento que é um movimento que aconteceu nos Estados Unidos e se a gente pode acontecer aqui no Brasil se você tem algumas preferências para essas características eu acho que vai acontecer sim a gente pegou a AIDA que foi o movimento a rotação de crescimento para valor o Brasil capturou isso com alta de commodities de alta de bancos mais commodities do que bancos para falar a verdade e eu acho que a gente vai capturar essa volta para crescimento sim mas como a Paula tinha comentado tem muitos setores de reabertura que ainda são considerados valor vai e estão muito atrasados então eu acho que a gente vai ter um movimento de papéis do setor doméstico andando seja plays de reabertura como shoppings real estate varejo sejam plays de crescimento como banco inter local web B2W etc o que eu acho que compensação qual vai ser o financiamento de onde vai sair o dinheiro para entrar nesses setores eu acho que provavelmente vai ser em bancos e em commodities eu acho que o pico de commodities eu acho que commodities continua continua bem mas eu acho que o pico de preços de minério de ferro de commodities agrícolas eu acho que ficou para trás tá bom só para aproveitar Paula e Aline só para aproveitar o momento saiu inclusive uma reportagem no jornal falando um pouco do movimento da XP do BTG liderando todo esse processo enfim de modernização vamos dizer assim do sistema financeiro de certa forma incomodando cada vez mais os tradicionais bancos eu tenho uma teoria aqui mas eu não quero enversar a sua resposta mas é lógico que você talvez esteja falando um pouco mais de movimento de curto e médio prazo mas como é que você vê porque os próximos passos a gente está falando de Open Banking que é muita novidade ainda mas os bancos como é que realmente a gente consegue enxergar um Itaú um Bradesco um Santander até mesmo o Banco Brasil nos próximos 2, 3 anos será que realmente eles tem capacidade de se reinventar tem upside o investidor vai pagar um prêmio pela capacidade deles ou vai continuar dando prêmio como você falou talvez para um BID para um BTG como é que é a leitura não só a leitura de curto prazo mas a leitura realmente de algo que pode ser estrutural essa mudança estrutural que está acontecendo no setor excelente pergunta e assim a gente não gosta dos bancos grandes para o estrutural pelo seguinte motivo hoje os bancos o retorno deles é na casa de 20% e como é que se divide esse retorno o segmento de crédito ou seja dar empréstimos seja para qualquer tipo de automóveis mobiliário etc tem um retorno na casa de 12, 13 o business as partes os segmentos do banco que tem retornos muito altos na casa de 40% 30, 40% são os que a gente chama de segmentos de fee business são segmentos de que geram receita sem uso de capital então são segmentos de asset management é tarifa de cartão tarifa de conta de cartão de crédito de conta corrente enfim todas as tarifas que os bancos cobram os bancos digitais eles oferecem praticamente tarifa zero então os bancos têm tido uma queda na receita de tarifas não só pela competição mas também por inovações como o Pix então a gente olha a queda a gente já vê uma queda grande em tarifas de doc e TED dos bancos então eu acho que em 5 anos o retorno desses bancos que está hoje rodando em torno de 20 deve cair para a casa dos 15 e por isso o preço o valuation desses bancos tem que ser menor eles têm hoje eles negociam preço livre em torno de duas vezes deveriam negociar em torno de 1,5 1,3 o open banking ele só vai acelerar esse processo porque que é o open banking é você basicamente abrir as informações de todos os seus cotistas para toda a concorrência então bancos as fintechs que tem o uso de dados muito mais acurado assertivo e flexível do que os grandes bancos vão poder pegar aquelas informações e conseguir oferecer um crédito muito mais eficiente a uma taxa muito menor uma inadimplência muito menor provavelmente então elas também devem ganhar terreno na questão do crédito não só nos business de tarifa tá ótimo posso fazer uma aqui Marcos Aline queria falar um pouquinho com você agora de local web desde o IPO a empresa cresceu bastante não só no preço de tela enquanto em aquisições você acha que ainda existe espaço para compra de mais empresas para completar a operação essas aquisições elas ajudam a melhorar a tese de investimento também na empresa sim a gente gosta muito de local web basicamente o que ela faz ela é um qualquer empresa qualquer lojinha se você quer entrar na internet ela é a maneira mais fácil de você conseguir ela te oferece um pacote completo então ela te pluga nos marketplaces mercado livre magazine luiza submarino e ela também monta a sua própria lojinha digital né para você não ficar dependente desses grandes marketplaces e ela oferece todo o suporte de logística o suporte de meios de pagamento e agora ela passa a oferecer também o suporte de gestão do seu negócio né então oferecendo software de gestão o que a local web tem feito é comprar empresas para completar esse ecossistema e ser a melhor solução para esse pequeno varejista assim eles são super inovadores cada hora eles inventam enfim um produto um serviço diferente eu acho que tem mais empresas para eles comprarem e completarem o ecossistema deles e a gente vê muito crescimento vendas no varejo vendas no varejo pela internet no Brasil são só 10% das vendas no varejo na China é 30% nos Estados Unidos 25% então tem muita gente que ainda está fora da internet e vai entrar e vai passar a vender online então a local web surfa muito bem esse crescimento já que você falou aí dessa questão da venda online queria repercutir também a questão do e-commerce um setor aí que a gente tem destacado bastante desde o começo do ano passado por conta da pandemia já até conversamos sobre isso em outras oportunidades aqui com você o mercado livre anunciou investimento bilionário em São Paulo entregas no mesmo dia em algumas cidades do Brasil como que você vê o case do mercado livre seu posicionamento aí neste mercado assim, um dos meus cidades preferidos na bolsa hoje especialmente no preço que está hoje porque caiu bastante desde o começo do ano mas assim o que a gente brinca lá na Asset é que hoje em dia Magazine Luiza P2W V Varejo é uma disputa pelo segundo lugar porque o primeiro lugar está dado é o mercado livre por quê? por causa do efeito rede que ele já construiu então ele é tão maior do que os outros ele tem um tráfego tão maior tem um número de itens vendidos para você ter uma ideia ele vende 90 milhões de itens a Magazine Luiza vende 12 milhões de itens então ele já tem um ecossistema um efeito rede tão grande que é muito difícil alguém superá-lo e ele tem investido cada vez mais no nível de serviço então eles vão investir 10 anunciaram um investimento de 10 bilhões de reais no Brasil nos próximos anos se hoje eu já faço um pedido de manhã eles já me entregam à noite eu brinco que com esse novo investimento eles vão me entregar na minha casa antes de eu fazer o pedido então eles de fato tem hoje o melhor nível de serviço que deve melhorar ainda mais e vão se afastar ainda mais dos concorrentes nesse sentido é uma empresa que além de tudo a gente tem que lembrar que não é só de e-commerce é uma empresa de pagamentos extraordinária o mercado pago ele já é do tamanho da PagSeguro e da Stone então eles têm crescido muito mais de 100% ao ano com business de pagamento e estão começando a oferecer outros serviços então fundos de investimento seguros antecipação de recebíveis crédito tanto para o varejista na plataforma dele quanto para os próprios clientes do mercado livre então e o mercado endereçável de serviços financeiros ele é ainda maior do que o mercado endereçável de varejo então essa empresa ainda tem muito para crescer e assim é uma das minhas preferidas hoje tem uma pergunta aqui no nosso chat do Felipe Azevedo não sei se você acompanha especificamente esse caso mas ele quer saber sobre via 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 né eu ia falar via varejo agora é via ele quer saber sobre via é automático acho que vai muito rápido ele quer saber sobre via se você acha que ainda vai decolar qual que seria a sua visão você acompanha o case Aline? acompanho das três daquelas três que eu falei que estão disputando o segundo lugar ela é a mais barata né então a gente tem a Magazine Luiza com valuation mais caro do que o Mercado Livre a gente tem a B2W negociando mais ou menos 1.3 EV por GMV e a Via a meia vez então ela é mais barata eles estão fazendo um belíssimo turnaround o novo management é excelente eles estão fazendo mudanças muito importantes então por exemplo há pouco tempo atrás eles demoravam três dias para colocar um vendedor novo na plataforma agora eles fazem em três minutos então isso quer dizer que em pouco tempo eles vão conseguir fazer o catch up vão conseguir chegar onde está a Magazine Luiza onde está a B2W eles têm uma base de loja gigantesca que ajuda também na questão do Omnichero você comprar online pegar na loja ou então ver na loja fazer o pedido online depois então assim é uma excelente empresa que está bastante barata eu gosto também e o Emerson Duarte só para a gente finalizar aqui Aline ele pergunta o que você acha do setor educacional você acha que esse momento aí seria bom para voltar a olhar para esse setor educacional diante da aceleração da vacina como que você olha para esse setor é um setor que se beneficia dessa reabertura também certamente eu acho que no caso deles demora um pouco não é tão imediato quanto assim o shopping reabriu você vai lá e você entra no shopping compra consome no caso do setor educacional é um pouco mais lento você tem que esperar a época dos vestibulares talvez esse ano algumas pessoas já tenham desistido de voltar a estudar porque ainda estão em casa enfim ou estão em emprego então é o que a gente chama de é o setor cíclico porém é um cíclico mais longo ele na segunda parte do ciclo é que ele começa a melhorar por isso eu acho que a gente deve ver nos números eles devem começar a parecer melhor somente em 2022 2023 tá eu acho que o nível de alunos que eles tinham pré-pandemia talvez só volte em 2023 mas o mercado antecipa né e as empresas estão bastante amassadas esses papéis estão muito amassados eu acho que podem recuperar bem sim também Aline quero agradecer mais uma vez sua participação aqui na BMC News muito obrigada pelo seu tempo por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente e até uma próxima oportunidade obrigada gente prazer é meu bom dia tchau tchau bom dia vamos seguindo aqui gente onze horas e vinte cinco minutos vamos ver aqui deixa eu ver vão mandando também perguntas de vocês daqui a pouco o Vitor Savioli também tem Marcos Saravali eu só queria dar um giro primeiro agora com a Rana Beltrão que está aqui no nosso estúdio daqui a pouco eu trago o Marcos Saravali a Rana está trazendo informações que o Unilever anunciou a compra da empresa Paula's Choice especializada em produtos para pele não é minha né Rana essa empresa estão usando meu nome conta pra gente Oi Paula bom dia pra você pra todo mundo por enquanto não olha a multinacional Unilever assinou um acordo para adquirir a empresa americana Paula's Choice marca que com forte abordagem digital e pioneira também em produtos com base científica que atua no segmento de cosméticos com foco no cuidado com a pele os valores da transação não foram divulgados mas deve ser finalizada ainda até o terceiro trimestre deste ano a Unilever informou que a chegada da Paula's Choice vai ampliar ainda mais do seu vasto portfólio de produtos agregando também valor a marca já que a empresa americana investe em ingredientes de qualidade e não faz testes em animais Paula olha não conheço mas já gostei aí pelo nome deve ser bom produtos né brincadeiras à parte também temos mais informações aqui né a Rana a Rana trazendo informações do Banco Inter também pra gente que vai fazer oferta de ações podendo arrecadar aí 5 bilhões e meio de reais é isso mesmo olha o Banco Inter confirmou também a realização desse follow-on oferta subsequente de ações abrindo espaço para o investimento da Stone Fintech de pagamentos que entrará com aporte que pode ultrapassar os 2 bilhões e meio de reais na operação que possibilita também uma oferta adicional de 100% onde pode chegar então a esses 5 bilhões e meio de reais a oferta será composta por mais de 71 milhões e meio de ações ordinárias e pouco mais de 71 milhões de ações preferenciais a Stone comprará 2 bilhões e meio em units e ficando com 4,9% da empresa o Softbank investidor estratégico do Inter desde 2019 deverá acompanhar toda essa negociação garantindo ao Banco Inter mais 770 milhões de reais o Inter pretende utilizar os recursos da oferta para fortalecer a implementação do seu novo plano de negócios e acelerar também investimentos em novos produtos a fixação da oferta está prevista para acontecer no dia 24 e os novos papéis serão negociados na B3 a partir do dia 28 de junho Paula tá certo Rana Beltrão daqui a pouquinho volta ainda aqui na nossa programação trazendo mais aqui giros de notícias com a gente eu quero só atualizar o Bovespa agora rapidinho para trazer o Marco Saravalli aqui e o Bovespa agora caindo 0,25% aos 129.884 pontos deixa eu ampliar minha tela aqui que eu não estou enxergando direito hoje vamos lá Petro Rio subindo 2,99% também a gente tem aqui Sul América 2,29% Magazine Luiza 1,75% deixa eu me ajeitar também aqui na cadeira B2W Varejo subindo 1,22% vamos ver as quedas companhia aérea caindo 3,39% Eletrobras agora 3,09% azul caindo 2,64% e olha que Cogner que ontem estava bem em alta aqui caindo 2,30% agora 2,11% deixa eu só dar uma olhada nos índices lá fora rapidamente que a gente ainda não falou dax na Alemanha ainda subindo 0,28% FTSE também em alta de 0,37% agora Estados Unidos tudo no patamar negativo S&P caindo 0,22% Dow Jones em queda de 0,39% e Nasdaq caindo 0,44% deixa eu ver o dólar subindo 0,0% não mudou 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 mudei aqui para euro sem querer agora sim subindo 0,74% 5,09% deixa eu voltar aqui com o Marco Saravalli na minha tela rapidamente o Marco a gente nem conversou você já chegou a Aline já estava no ar enfim eu estou sabendo pelo nosso chat eu vi um comentário um burburinho que tem um evento teu gratuito como você não fala para a gente em primeira mão Marco Saravalli é um evento que está parando as redes sociais vou puxar sua orelha ao vivo Marco Saravalli todo mundo comentando fala para a gente então o que é esse evento eu vi aqui tomei até um susto evento gratuito do dia 22 ao dia 24 mercado exponencial fala para a gente então convida então aqui dá oportunidade para a gente aqui primeiro vai vamos vamos falar um pouco sobre isso porque muita gente ainda não sabe o que é realmente o projeto Small Cap Exponenciais e não sabe exatamente como que a gente identifica essas ações fora do radar então a gente está fazendo um evento vai ser um evento comigo vão ser três encontros na semana que vem então do dia 22, 23 e 24 de junho na semana que vem todos a partir das 8 horas da noite a gente vai se encontrar no primeiro encontro é comigo depois a gente vai trazer outros especialistas do mercado mas principalmente para falar como que a gente identifica as ações fora do radar então vai ser esse evento vai ser chamar o mercado exponencial mas para isso a gente está organizando tudo num Telegram então para você já começar a sentir um pouco da experiência do que é o nosso dia a dia lá no projeto com recomendações análise de mercado a gente também comenta mesmo que papéis que a gente nem tenha cobertura mas uma opinião tem algumas ações oscilando 40% no dia depois caindo 30% no dia seguinte oscilando muito forte será que tem fundamentos justificam às vezes a gente acaba nem passando uma recomendação mas um alerta uma opinião então tudo isso a gente vai se encontrar no evento o mercado exponencial dia 22 ao dia 24 de junho para você entender muito como identificar essas ações que são usualmente são small caps mas não necessariamente somente small caps a gente tem blue chips também acho que o caso mais emblemático no curto prazo são as ações da azul por exemplo a gente está vendo aí na tela para fazer o cadastro é isso? a gente está deixando aqui na tela vocês podem ver é só você se cadastrar e você já vai ser direcionado automaticamente para o grupo do Telegram lembrando totalmente aberto para todo mundo não importa se você conhece tudo sobre bolsa se você está chegando agora na bolsa é principalmente para investidores que querem ter retornos exponenciais na sua carteira bem melhor do que a média bem melhor do que a Ibovespa é possível fazer a gente já tem pessoas lá no projeto na turma com mais de 100% de ganhos nesses últimos meses alguns duas três vezes melhor do que diversos fundos diversos INS como o próprio Ibovespa e a gente vai ver como identificar essas ações nesse evento além de encontros comigo a gente também vai trazer grandes convidados como grandes gestores também que tem essa característica também exponencial então a gente se vê lá de novo pode passar o link para quantas pessoas você quiser a gente espera todo mundo lá mas se cadastra no via do Telegram porque no Telegram você vai ter a experiência do dia a dia do projeto sem qualquer exponenciais então muita informação abertura de mercado fechamento de mercado recomendações ao longo do dia alertas ao longo do dia além dos nossos encontros lives você vai entender um pouco da experiência do dia a dia do projeto e também como identificar as ações fora do radar e principalmente que tenham características exponenciais de novo a gente identifica muito em small caps é mais comum em small caps mas não necessariamente a gente já falou de Azul que é uma grande companhia das maiores do Brasil também que a gente já está com um ganho superior a 100% nessa recomendação então tudo isso a gente vai falar nesse nosso grande evento tá bom? então é só acessar o link está aqui no chat no YouTube Marco, não encontrei o link me procura no direct no Instagram no Twitter em qualquer rede social ou pode também cutucar o pessoal também da BMC eles mandam também o link para vocês está aqui no chat já agora é só procurar no chat e vocês façam o cadastro de novo totalmente gratuito e totalmente acessível para qualquer um tá bom? não importa se você já conhece tudo sobre o bolso está começando ou chegando agora é para quem realmente quer encontrar as grandes oportunidades na bolsa como a gente como eu faço já nesses últimos 20 anos e realmente a gente vai mostrar que é possível ter retornos exponenciais investindo em ações mas com muito estudo com muita dedicação muita qualidade a gente trabalha muito todos os dias para realmente trazer retornos exponenciais para todos que vão estar por lá tá bom? então espero lá chama-se o evento O Mercado Exponencial anota na agenda 22 ao dia 24 de junho O Marco você sabe que está em dívida comigo você lembra que antes da gente dar aquela pausa para a mudança da nossa grade a gente havia comentado de ter aqui um dia da semana uma vinheta ali faltou a vinheta eu sei mas a gente manda fazer a vinheta uma vinheta sobre small caps para você falar um pouquinho mais sobre small caps trazendo essa oportunidade você lembra? você prometeu né Marco Saravalli? promessa é dívida tá bom então vamos fazer não nego pago quando puder tá bom vou pedir para fazer a vinhetinha que você falou que você só faria se tivesse uma vinheta a gente faz a vinheta então e aí você dá ali também aqui né dá uma ajudada aqui para a gente também deixa a gente saber quais são essas pimentinhas aí importantes é claro né quem vai participar dessa semana aí desse evento gratuito legal mas aqui para o nosso telespectador também acho que a gente pode fazer isso aí com uma frequência semanal enfim vamos bolar a gente vê como é que é a melhor forma se é uma vez por semana todos os dias mas é importante porque são são ações fora do radar a gente vai ver que é possível a gente precisa fazer alguns alertas aqui e lógico a gente vai passar aqui muitas recomendações de compra para posição mas também você fazer uma boa análise uma boa recomendação é também recomendar papéis que possam estar caros que façam sentido diminuir posição até mesmo evitar o investimento porque pode ser fruto simplesmente de algum movimento especulativo até alguma tentativa de manipulação de mercado tudo isso a gente sempre passa lá no projeto tá a gente pode falar cada vez mais também dessas ações são ações um pouco menores um pouco menos comentadas mas realmente que tem características exponenciais vamos vamos combinar sim né mas é com a aprovação da vinheta né vinheta é a primeira exigência tá bom eu vou mandar fazer essa vinheta aí logo tá certo Marco deixa eu chamar nosso próximo convidado aqui gente 11 horas e 36 minutos daqui a pouco o Marco volta aqui na nossa tela para a gente repercutir mais o mercado hoje quero trazer ele Vitor Savioli analista Vitor Savioli que também está toda semana aqui toda terça-feira aqui com a gente Savioli mais uma vez obrigada por estar aqui seja sempre muito bem-vindo bom dia obrigado Paula bom dia prazer estar aqui com vocês prazer é sempre nosso Savioli quero começar falando contigo aí de um assunto depois a gente vai aqui para o nosso chat que eu já vi que tem algumas perguntas mas eu queria falar né sobre os rumores de que a JBS está articulando aí para comprar uma fatia da BRF né continua repercutindo no mercado você compartilha aí da ideia de que seria um contra-ataque no setor frigorífico né depois da Marfrig ter feito esse movimento no mês passado você acha que sim que não como que você analisa essa movimentação toda aí no setor é aparentemente agora a BRF virou aí a empresa cobiçada do setor a Marfrig comprou muitas ações a Marfrig fez ali o Marcos Molina de fato fez um um golpe de gênio ali comprou as ações a mercado não pagou prêmio nenhum por essas ações ainda que o preço delas tenha subido mas enfim e agora a JBS está interessada também ou divulgou que estaria interessada em ter uma parte da BRF eu acho que muito disso vem do fato da BRF ter as marcas mais fortes do setor de alimentos aqui do Brasil né pouca gente se lembra mas quando a Sadia se juntou com a Perdigão a marca Perdigão deixou de ser comercializada por muito tempo mas mesmo assim ela se manteve na cabeça dos brasileiros então mesmo sem vender nenhum produto ela se manteve forte e isso aí de fato tem um preço muito muito alto e agora a JBS quer também participar dessa festa só que não é tão simples assim né porque que talvez essa semi aquisição da Marfrig com a JBS com a BRF faça mais sentido é porque a Marfrig está só em bovinos então só proteína de carne vermelha bovina e não não tem enfim mercado de aves aqui no Brasil já a BR a JBS tem a Seara que pouca gente sabe mas a Seara era da Marfrig e a Marfrig vendeu para a JBS lá em 2013 então ficaria mais difícil porque dificilmente o CAD aprovaria uma vez que a Seara mais BRF dominariam 70% do mercado aí a JBS teria que se desfazer da Seara ou desmembrar a BRF é mais complicado mas eu que já trabalhei perto do pessoal da JBS eu sei que aquele pessoal lá é bastante trabalhador e bastante ambicioso então não está descartado só é mais difícil agora quem eu acho que nessa briga acaba sendo o principal beneficiado é o acionista da BRF as ações na minha opinião estavam bem esquecidas mesmo a empresa melhorando operacionalmente conseguindo reduzir um pouco o endividamento melhorando as margens há alguns trimestres já então o preço da ação estava bastante esquecido chegou a cair poucos meses atrás para baixo de 20 reais hoje no patamar de quase 30 já enfim subiu bastante e caso saia algum algum tipo de aquisição ou tentar tomar o controle da BRF o que o estatuto da BRF diz é que quem quiser tomar o controle tem que oferecer um prêmio de 40% sobre a cotação das ações na média dos últimos 30 pregões ou na média dos últimos 120 pregões o que for maior e oferecer aí uma compra sobre todas as ações da empresa ou seja tirar a BRF da bolsa o que isso implicaria ali uma aquisição de mais ou menos uns 40 bi se eu não me engano que é bastante então acho que até a JBS tem muito mais balanço para fazer isso do que a Armar Frigg mas operacionalmente de forma estatutária ali na organização societária é mais difícil mas eu acho que enfim acaba sendo bom aí para quem tinha a BRF na carteira então na tua opinião você acha que quem mais está ganhando com essa situação as empresas que estão disputando a fatia na BRF a própria BRF que acabou vendo as ações dispararem quase 40% no último mês e o que você tem projetado aí daqui para frente nesse setor especificamente Vitor? Olha eu acho que quem quem está ganhando mais com isso é principalmente a Marfrig que comprou as ações há pouco tempo atrás e já subiu bem então a Marfrig gastou mais ou menos ali 6 bi 600 para formar a posição na BRF e isso já está valendo mais então se ela quiser sair ao mercado e vender da mesma forma que ela comprou ela já está ganhando dinheiro e principalmente a BRF que eu acho que ela ficou bastante tempo esquecida pelo mercado então a empresa volta a estar em evidência eu acho que para o setor de proteínas como um todo falando de BRF o preço dos grãos é o que mais pesa no custo do produto milho está na máxima histórica faz tempo soja a mesma coisa ainda que enfim tem dados sendo divulgados de aumento de produção aqui no Brasil desses grãos o preço não deve cair tanto pelo menos no curtíssimo prazo então ela deve ter uma pressão maior ali de custos agora para o outro lado isso acaba sendo bom porque quando você compara o preço do frango com o preço da carne e até mesmo a carne de porco aqui no Brasil a diferença de preço está muito alta então isso quer dizer que tem mais espaço para a carne de frango subir de preço além do que a BRF ela é diferente da JBS e da Marfrig ela é vista como uma empresa de alimentos não como uma empresa de proteínas isso quer dizer que o mercado enxerga ela como uma empresa de produtos processados que tem margens maiores e que por isso tem valuation maior também então eu acho que nessa briga uma das principais coisas que a JBS e que a Marfrig quer é conseguir se aproveitar em tese das marcas da BRF e conseguir esse status de empresas de alimentos e não só de frigorífico para de fato conseguir aí destravar valor e aumentar o valuation das companhias que de fato aqui no Brasil só a BRF tem Vitor quero trazer o Marcos Saravalli aqui para a nossa conversa eu tenho uma pergunta na verdade agora para vocês dois eu vou ler aqui a informação primeiro aí vou fazer a pergunta aí para vocês informação que chegou agora há pouco que o grupo Pão de Açúcar estuda a separação da colombiana êxito as ações estão caindo neste momento só para a gente atualizar caindo 1,13% aos R$38,65 e aqui a informação divulgada pela Reuters que segundo a qual a empresa considera se separar de sua unidade colombiana fontes disseram a agência de notícias que com a operação ações da subsidiária seriam entregues aos acionistas do grupo Pão de Açúcar numa transação semelhante ao que recentemente aconteceu com o Açaí a unidade de atacarejo do grupo Pão de Açúcar segundo analistas a operação traria recursos para o crescimento no longo prazo mas pode haver uma reprecificação da ação como aconteceu com a separação do Açaí que a gente viu há poucos meses atrás então queria saber a opinião de vocês dois vou começar claro com o Savioli depois o Marco fala queria saber a opinião de vocês sobre essa notícia que a gente acaba de receber nessa manhã agora aqui de terça-feira Olha eu acho que a gestão do Pão de Açúcar está fazendo algo que é necessário para eles destravarem valor por algum motivo aí o mercado não enxerga tanto valor assim na operação que eles têm hoje o que é muito curioso porque se você for pegar ali o grupo como um todo ele tem uma fatia de mercado na América do Sul do varejo alimentar bastante relevante não só aqui no Brasil mas também com o grupo êxito na Colômbia na Argentina enfim outros países Uruguai e quando você faz aquela conta de mais e menos ali você fala pô isso aqui deveria valer mais a soma das partes vale muito mais então é a forma que a gestão está encontrando para destravar esse valor e remunerar melhor o acionista e até o momento tem dado certo com açaí acabou dando certo eles também venderam algumas propriedades para fundos imobiliários para conseguir levantar recursos também deu certo então eu acho bastante interessante se eu fosse acionista ele está feliz e você Marcos Saravalle bom tudo bom Savioli tudo bem Marcos bom dia tem uma discussão na verdade acadêmica né Savioli em relação a essas cisões as separações se realmente geram valor ao longo do tempo ou não mas acho que o mercado também precifica como você falou às vezes precifica muito mal os ativos acho que o caso a gente teve vários casos aqui não só da açaí mas até estava acompanhando o setor aqui por exemplo tivemos a tradicional conhecida CSN Mineração né fazendo IPO separadamente muitos muitos casos acho que o mercado realmente acorda para um ativo que está lá dentro e fala pô realmente pode valer muito mais né então até um caso acho que também clássico no Brasil que deve acontecer nas próximas semanas próximos meses é o famoso Itaú XP então assim porque todo mundo sabe que está lá dentro está mal precificado mas a hora que separar eu acho que vai ter uma distrada de valor o mercado vai acordar realmente tinha um valor ali grande eu recebia ou um dividendo ou um valor que realmente não esperava ou estava dentro do Itaú assim como um pão de açúcar então de novo eu tenho uma percepção de quando a gente fala de longo prazo que não necessariamente essas separações vão gerar um valor para ações teoricamente já está lá dentro o mercado já deveria estar precificando mas acho que o mercado entende fica mais transparente fica mais fácil de entender realmente esse valor quando algumas determinadas operações realmente são separadas então realmente a gente tem o valor é só simplesmente fazer conta multiplicar a quantidade de ações e do valor do valor da ação dessa por essa somar para realmente a gente ter um valor a mais mas de novo não quer dizer que necessariamente olhar para um modelo de valuation realmente está gerando valor acho que o mercado realmente fica mais transparente e entende realmente que tem um valor que está sendo destrava então pelo menos historicamente nos últimos meses últimos dois anos as operações que tem feito isso as ações tem reagido positivamente assim como a gente já viu em açaí vimos em outros casos então acho que o mercado vai começar a entender melhor e talvez trazer um potencial de valorização melhor para as próprias ações do pão de açúcar de novo é uma questão muito mais de mercado talvez do que acadêmica vamos dizer assim de realmente geração de valor ao longo do tempo como acontece também algumas operações inversas acontecem algumas incorporações que acabam gerando valor por exemplo porque ter operações diferentes listadas poderia estar aqui dentro e ter um controle melhor enfim eu acho que o melhor resultado como o Vitor Meso falou é a questão da execução tem que ter uma execução muito boa se você está tendo uma execução muito boa você ao longo do tempo o mercado acaba precificando e às vezes esses movimentos acabam chamando atenção porque você faz roadshow apresenta para o mercado e acaba sendo melhor precificado esses ativos separadamente Marco você tem alguma pergunta aí para o Savioli ou eu posso fazer? Eu tenho só eu só vou pegar aqui uma informação inclusive breaking news aqui eu adoro tem que ter vinheta também de breaking news breaking news vamos lá o o credito suíça acabou de soltar um relatório aqui com a recomendação reforçando a recomendação de compra as preferências dele do setor de siderurgia especificamente setor de siderurgia com a preferência dele pelas ações da CSN até um dos pontos que ele colocou aqui também em relação aos possíveis novos aumentos, de certa forma até já meio que programados, possíveis novos aumentos de preço no setor de siderurgia. Mas como é que você está vendo o setor de siderurgia? A gente até está falando com a Aline aqui antes, de certa forma, não quer dizer que não tenha upside para os papéis, mas será que o setor já não está chegando a um nível de esgotamento da mineração de siderurgia, ou seja, o mercado já está muito bullish, já está muito otimista. Enfim, como é que você está vendo, de certa forma, o setor de siderurgia? E se for o caso também no setor, se você tem uma preferência? Qual seria a sua preferência para o setor? Olha, não tenho nenhuma preferência, mas o que a gente vê é que, de fato, os preços subiram muito, o preço do minério também subiu muito, então, enfim, o custo subiu, o preço também está sendo repassado, está subindo, mas eu acho que ali é tudo calcado na tese da, não é nem a tese da reabertura, é a tese da reconstrução, como se o Covid foi, de fato, uma grande guerra e aí os Estados Unidos, China, enfim, as economias investindo em infraestrutura e outras coisas mais para, de fato, empregar mais a população, esse esforço fiscal maior. Eu acho que é a tese que deve-se confirmar e eu acho que a recomendação é com base nisso. Em relação aos preços de mercado, eu acho que se os preços ficarem no patamar atual ou recuarem um pouco, as ações atuais têm ali até um upside. Eu acho que ninguém está muito acreditando ou precificando que esse patamar elevado vai continuar por muito tempo. Então, a maior parte das contas são feitas com base na reversão à média. Só que quando você fala com traders, principalmente fora do Brasil, traders até de petróleo e commodities lá fora, a expectativa é que, de fato, a gente entre num novo boom das commodities. Então, se isso realmente acontecer, essas ações podem estar possivelmente baratas. Se isso não acontecer e os preços vierem a recuar, eu acho que a gente até tem um downside e tudo mais, mas, na minha opinião, ainda eu acho que a gente consegue mantê-las na carteira. Obviamente que não está a barganha que esteve tempos atrás, mas nem sei se dá para a gente chamar de tanta barganha assim, porque era muito improvável que a gente tivesse esse cenário que a gente está tendo nesse exato momento. Mas, enfim, a geração de caixa deve ser bastante forte para as companhias do setor, principalmente se o nosso dólar ficar nesse patamar de R$5. Tem gente que está falando em R$4,5, até mais próximo de R$4. Eu, como sei que é impossível prever o câmbio, a gente mantém constante e vamos embora. Mas se manter aí perto de R$4,90, R$5, essas empresas ganham muito dinheiro. Então, se eu não tivesse na carteira, eu estudaria bem antes de entrar, talvez aí de uma forma mais paulatina e faseada. Se eu tivesse, eu manteria. Ô, Vitor, quero falar com você ainda de Notre Dame, mas também tem outras questões aqui no nosso chat, mas eu só vou dar um giro rápido aqui, que a Rana está me chamando aqui para a gente atualizar uma informação. Daqui a pouquinho eu volto com o Savioli, a informação sobre os líderes, né, Rana, dos países do G7, apoiando ali aquela taxação mínima global de 15% para as multinacionais, incluindo as Big Techs. Já comentamos sobre isso aqui outras vezes aqui também na BMC News, mas atualiza essas informações então para a gente, por favor. Tá certo, Paula. Olha, a taxação vai para a Big Techs como Google, Facebook, Apple, Amazon e Microsoft, aprovada pelos ministros de finanças do bloco na reunião preparatória. Se essa taxa fosse aplicada neste ano, muitos países poderiam aumentar a arrecadação, inclusive o Brasil, que receberia cerca de 900 milhões de euros, ou quase 6 bilhões de reais, ao longo de todo o ano de 2021, de acordo com um estudo feito pelo Observatório de Tributação da União. Os valores são considerados modestos quando comparados com a arrecadação com impostos nesses países. No caso do Brasil, representa 4% dos 137 bilhões e 900 bilhões de reais arrecadados pela União em março. Por isso, o Observatório defende uma taxa mínima de 25%. Lembrando que a matéria completa, né, você pode conferir essa matéria completa lá no nosso portal, bmcnews.com.br. Paula? Obrigada, Rana. Rana volta mais tarde, então, na nossa programação aqui na BMC News, a partir das 4h30 da tarde. Obrigada, Rana. Até mais tarde. Valeu. Tchau, tchau. Gente, vamos seguindo aqui. Eu quero voltar aqui com o Vitor Savioli, também Marcos Trabalho, para a gente continuar repercutindo aqui a outros assuntos aqui da nossa pauta. Ô, Savioli, queria falar com você sobre a Notre Dame, né? Notre Dame Intermedica anunciou ontem a compra de um hospital em Maringá. Na semana passada, comprou outro centro médico, né, no Rio Grande do Sul. Tudo isso faz parte da estratégia de ampliação ali da área de atuação da empresa. Como que você avalia aí essa estratégia de crescimento da Intermedica? Crescendo muito, a Intermedica é uma das pioneiras nesse quesito. Tem ali também a discussão da fusão com a Rap Vida, que, enfim, eles devem estar fazendo os estudos. Mas, independentemente disso, a empresa está seguindo o plano dela via aquisições, né? Eu acho que é muito interessante aqui no Brasil este setor de saúde. Acho que o crescimento aí está dado, né? O crescimento da população brasileira por si só já vai gerar mais necessidade de leitos e tudo mais. E é um setor que, principalmente os hospitais pequenos, grande parte deles estão em situação complicada, porque eles ficam numa encruzilhada entre o plano de saúde e os fornecedores. E aí, se você não tem escala, não tem muita força, fica difícil sobreviver. Os grandes grupos acabam comprando por preços vantajosos, e que eles compram por um valor que eles conseguem gerar uma eficiência muito grande, uma vez que essa operação está próxima aí, está em um grupo de maior escala. Então, é bastante interessante. Está acontecendo. Agora, acho que acho interessante também ver essa corrida das companhias pela compra de hospitais. Então, o Reddor comprando bastante também. O grupo DASA também. Então, quem é dono de hospital aí deve estar bastante feliz com... Porque você também gera uma competição para os melhores ativos, né? Então, enfim, isso com certeza joga o preço ali para cima. Mas são esforços aí dos grupos crescendo bastante. E, enfim, eu acho que no limite, pensando aí em uma perspectiva maior de longo prazo, ainda tem bastante para crescer o setor como um todo, e ele é muito fragmentado. Então, de fato, aí é um setor... Acho que é um dos setores da Bolsa que a gente consegue investir com tranquilidade, porque tem crescimento e também é um setor relativamente perene, né? Ninguém escolhe a hora de ficar doente e tal. Então, o negócio em si, se a empresa opera bem, o risco é relativamente baixo. O Marco Saravalli, muitos analistas têm recomendado empresas, né? De saúde como opção de investimento. Pegando a carona ainda do que o Vitor está falando aí, desse upside ainda, nesse setor. Olhando de uma maneira geral, você acredita que o setor está num bom momento? Como que essas fusões e aquisições que estão acontecendo aí com as empresas, você acha que seguem com o potencial de crescimento? Acho que o ponto que o Vitor falou que é mais importante, quer dizer, um dos pontos, né? É justamente essa pulverização. O setor, ele é muito, muito grande, muito pulverizado. Tem várias especialidades, vários especialistas diferentes. E esse movimento não deve parar tão cedo, né? Cada um no seu segmento. Tem todo o potencial de crescimento, né? Acho que um dos grandes drivers é o próprio envelhecimento da população. Também a gente está mudando muito a nossa pirâmide, né? Ao longo do tempo. A gente tinha uma população muito jovem, né? Agora a gente já tem uma população que vai se envelhecendo ao longo do tempo e também vai precisando de mais recursos também na área da saúde. Então, é um setor muito mais, talvez, para quem tem uma... necessita de uma maior previsibilidade, né? Como o Vitor falou, de talvez ter uma certa consistência na sua carteira de investimentos do que realmente ter muitos altos e baixos, ser mais agressiva. O setor, historicamente, não é, de certa forma, muito agressivo. Como o Vitor falou, imagina assim, vamos pensar, sei lá, num exame laboratorial. Você faz aquele exame, provavelmente, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos. Você já tem uma rotina. Então, de certa forma, ele tem algumas componentes relativamente previsíveis, né? É lógico que alguns setores dependem, dentro do segmento de saúde, dependem um pouco mais da geração de emprego, outros dependem um pouco menos, mas ele tem algumas componentes, de certa forma, de previsível, né? De previsibilidade. Então, eu gosto, principalmente, para quem está pensando em geração de patrimônio, ao longo prazo, né? Olhando para essa mudança na nossa pirâmide, o crescimento no setor, todas as potencialidades, eu acho que tem características. Agora, pelo menos, eu não vejo as ações, isoladamente, sem pensar em fusões, aquisições, com cases, por exemplo, ah, o ano que vem vai crescer 100% esse papel, vai crescer 200%. Difícil acontecer, mas também é difícil esse papel ter grandes oscilações para baixo, né? Mesmo porque são bastante contínuos, né? Da sua receita, tem muita previsibilidade em algumas componentes, né? Então, eu gosto, para quem está construindo, formando um patrimônio na Bolsa, o setor de saúde pode ser, realmente, uma bela alternativa, né? Eu queria pegar, já falando, que a gente está falando nesse movimento aí de fusões e aquisições, mas isso também está acontecendo em outros setores, né? Um dos que a gente fala bastante aqui foi a questão do varejo de moda. A gente viu o Arezzo ali, que comprou a BAL. Eu queria saber, na verdade, da avaliação de vocês, né? Sobre essa aquisição, especificamente. Mas como esse movimento aí, você acha que tem acontecendo muito, que a gente está vendo também aí, você acha que foi um movimento acertado depois de não ter fechado o negócio com a Erin? Enfim, como que você vê essa notícia aí de Arezzo com o BAL, o Savio Alê? Olha, acho que Arezzo é uma das boas empresas que a gente tem aqui no setor. Eu acho que o setor de varejo, para quem tem dinheiro, né? Para fazer aquisição, está na melhor hora de você, de fato, comprar e consolidar, porque vai ser difícil a gente ter mais uma pandemia dessa, assim espero eu, nos próximos 100 anos. Então, tem muita loja que está fragilizada. Não acho que é tanto o caso da BAL, que era uma empresa mais de e-commerce, e é uma empresa jovem, então acho que vem como uma outra empresa para compor o grupo da Arezzo e dar ali, enfim, uma outra cara, mais no que eles chamam ali internamente de lifestyle. Mas acho que é uma aquisição interessante, acho que a Arezzo, enfim, não deu certo ali a combinação com a Erin, mas ela vem ali, enfim, colocando peças importantes cada vez mais, né? Acho que a força das marcas e a proximidade com os clientes vai ser relevante no varejo, né? Uma vez que você, em tese, elimina um pouco os intermediários, você vai mais pelo poder das marcas, enfim, né? Até estava vendo um vídeo esses dias, muito interessante, que o cara pegou um tênis assim e falou, ó, esse tênis da Nike aqui, por que ele vale tanto, né? Ele é feito de plástico, você vai na China, você faz um desse igual por, sei lá, 5 dólares, né? Ele só tem valor aqui por conta do símbolo da Nike, né? Você construir o produto, hoje em dia, é bastante barato. Agora, você construir a marca que envolve esse produto é bastante difícil. Eu acho que a Arezzo tem isso já em algumas marcas, até a própria aquisição da reserva veio para confirmar isso. Eu acho que o setor vai dar cada vez mais este tom aí da força das marcas, que é um setor que, enfim, pouca gente sabe, mas também é um setor bem fragmentado aqui no Brasil, né? É um setor bastante fragmentado, então, se você for olhar ali a forma global como um todo, por que a Renner tem vários anos de crescimento, né? De boa execução e de crescimento? Porque, de fato, aí é um setor grande aqui no Brasil, fragmentado, ela consegue expandir, abrir lojas e tudo mais há muito tempo, então, acho que são dois fatores bastante importantes para esse setor, que você tem lá o slow fashion, o fast fashion, depende aí do estilo da loja e do quanto que a coleção varia ou não, mas também é um setor que, se uma loja ou uma empresa erra feio em uma coleção, ela morre com o estoque ali, eu tenho que dar muito desconto, que também não dá para uma loja viver somente de desconto, senão a margem dela acaba sendo bastante reduzida. Então, tem que ser bem clínico nisso. Ô, Sabe, olha, já que a gente estava falando aí de fusões, aquisições, tem uma pergunta aqui no nosso chat, né? Deixa eu só confirmar quem foi que fez. Mário Paiusco Neto, ele quer saber um pouquinho aí, está com dúvida em relação a lojas americanas e B2W, como que ficarão com as mudanças, né? Lembrando que depois dessa fusão, o código vai passar a ser negociado como AMER3 a partir de 19 de julho, mas queria falar um pouquinho aí sobre essa fusão de americanas e B2W. Olha, a fusão como um todo, ela teve dois principais motivos, né? Aliás, o principal motivo foi as lojas americanas, a loja física, que é uma operação boa, que roda bem, que gera caixa, que dá dinheiro, se unir com a B2W, que é uma operação que roda mais ou menos, que queima caixa e que dá muito prejuízo, para que elas consigam unir as duas operações e aproveitar ali créditos tributários que a B2W teria, né? Só que fazer isso de uma forma que os controladores não percam o controle da empresa. Então, que é basicamente lá o Grupo 3G, Beto Cicupira e companhia. Então, foi feito todo um rearranjo societário para que isso, de fato, acontecesse. E, enfim, a empresa vai virar uma só e tudo mais, vai conseguir, obviamente, integrar melhor as operações e tal, mas a gente já sabe que a B2W, que operava o e-commerce das lojas americanas, da americanas.com e tal, então eu acho que traz mais, talvez, mais fluidez para o negócio de uma maneira geral, mas também tem esse aspecto aí de conseguir aproveitar créditos tributários que a B2W tem ali, enfim, há muito tempo, com prejuízos acumulados muito grandes, que, de fato, não gera lucro, né? Então, você tem ali todo um potencial travado por conta disso. Eu acho interessante, mas eu, como investidor, eu preferiria que, em vez de uma consolidação ou uma fusão, as operações fossem totalmente separadas, porque eu tenho mais a confiança e a consideração que as lojas americanas, de fato, a loja física, é uma operação boa. O e-commerce da B2W, eu acho que eu não escolheria a B2W para ter exposição a e-commerce aqui no Brasil. Talvez uma via varejo, talvez uma Magazine Luiza, principalmente Magazine Luiza, que veio depois para esse setor e operou muito melhor que a B2W. Então, todo o sucesso da Magazine Luiza deveria, na verdade, ser o sucesso que a B2W deveria ter tido, porque ela foi a pioneira, ela que começou, tem mais tempo aí de estrada nisso, porém não conseguiu fazer tão bem como a Magalu. Então, mas é até, no papo aqui que a gente está tendo hoje, é totalmente o inverso do que o Grupo Pão de Açúcar quer fazer. As americanas vão destravar valor, mas unindo as operações. Para mim, como investidor de americanas, eu não acho interessante, mas para o investidor de B2W, eu acho que acaba sendo interessante, sim. Tá certo, Sábio. Ali, quero agradecer imensamente a sua participação aqui na BMC News. Sempre um prazer falar contigo, obrigada pelo seu tempo. Até a próxima semana. Eu que agradeço, até semana que vem. Um abração. Tchau, tchau. Gente, vamos seguindo aqui, meio dia e sete, temos ainda mais um convidado aqui na parte da manhã. Deixa eu só atualizar rapidamente como que nós estamos agora, o mercado. Ibovespa caindo 0,14% aos 130 mil e 29 pontos. Só vou ampliar aqui a minha tela para a gente ver as maiores altas. A gente está agora com BTG Banco subindo 3,40%. A gente tem PetroRio 2,94% de alta. B3 subindo, olha só. Depois de vários dias em queda, a gente está vendo aqui B3CA3 subindo 2,39%. A gente também tem aqui Magazine Luiza subindo 2,48%. Sul América subindo 2,26%. Rappi Vida Intermédica, aí que a gente estava falando agora há pouco, né? Intermédica, não, era aí. Intermédica agora 0,89%. Rappi Vida 1,26% de alta. Vamos dar uma olhada agora nas baixas. Eletrobras caindo 3,09%. Hering aqui com queda de 3,19%. Azul caindo 2,47%. Também temos CSNA3, Siderurgia Nacional, com queda de 1,80%. CVC caindo 1,79%. Deixa eu só dar uma olhada nos índices lá fora, como que nós estamos neste momento. Tudo em queda, patamar continua tudo igual. Lá nos Estados Unidos, S&P operando em baixa de 0,25%. Dow Jones também em queda de 0,48%. Nasdaq caindo 0,35%. Já na Europa, DAX continua em alta 0,37%. Futs no Reino Unido também opera em alta de 0,36%. O dólar neste momento sobe 0,32 aos R$ 5,07. Deixa eu só voltar lá para a minha outra tela aqui rapidamente, onde fica aqui o nosso chat. Gente, inclusive, vou mandando as perguntas de vocês. Deixem sempre sugestões de nomes, de pautas aqui que vocês querem que a gente repercuta. Faço mais uma vez o convite para vocês sempre acompanharem a nossa programação também pelo nosso portal bmcnews.com.br. Estreamos aí esse portal esta semana. É muito importante para a gente aí que vocês também participem, viajem ali, naveguem no nosso portal. Deixem sugestões também para a gente aí do que vocês querem que a gente melhore, do que a gente possa fazer para trazer sempre um conteúdo melhor para vocês, tá bom? Vamos agora trazer o próximo convidado aqui, nosso último convidado da manhã, o Marcelo Gilfrida, que é CEO da Gard Investimentos. Marcelo, prazer recebê-lo aqui na BMC News. Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde pelo convite. Prazer estar com vocês hoje. Obrigada. A gente que agradece. Eu tenho algumas questões aqui para falar contigo. Eu queria começar falando sobre a questão da antecipação aí do calendário de vacina, que acabou trazendo um ânimo para o mercado. A gente viu várias empresas que têm sua tese baseada aí nos plays de reabertura, terem um bom desempenho depois dessa notícia no final de semana. Queria saber como que você está aí, como está a sua visão sobre isso. Você acha que nos próximos meses a economia já vai estar um pouco mais aberta aí, na sua opinião? Sim. O cenário que nós trabalhamos é de que a vacina vai se desenvolver dentro desse cronograma, vai se desenvolver até setembro, o que permitiria a gente terminar o ano já com a economia retomando bem forte a tendência de crescimento, sair dessa recuperação cíclica, mas engatando o crescimento aí para esse final de ano e início do ano que vem, o que tem animado bastante todo o mercado. Nós vimos que desde março, onde talvez tenha sido o ponto mais complexo da conjuntura, vários fatores colaboraram. Primeiramente, foi aquela surpresa do PIB, que também deu uma perspectiva mais favorável para o ano. Um pouco antes, tivemos o Congresso tendo uma avaliação melhor da situação fiscal. Acho que o Congresso foi muito responsável na aprovação das medidas do segundo auxílio emergencial, onde eles conseguiram fazer uma ajuda que não ultrapassasse em demasia o teto de gastos. E, finalmente, o Banco Central, que mudou a sua visão. Eles estavam com uma política monetária excessivamente expansionista. Isso estava gerando muitas distorções no mercado, especialmente na taxa de câmbio. Então, nós vimos que quando o Banco Central passou a se mexer, e deve levar, essa semana temos mais um copor, mais uma alta, já está praticamente certa. E isso vai fazer com que a nossa moeda fique um pouco mais ancorada. Então, no conjunto, a gente teve uma série de notícias positivas e acreditamos que esse segundo semestre tem tudo para ser um semestre positivo para a economia. Inclusive, você tocou num ponto aí que eu queria falar com você, né? Amanhã a gente tem definição do COPOM também, do FED, sobre as taxas de juros por aqui, lá nos Estados Unidos. A pressão inflacionária está bastante ali presente e deve ser levada bem em consideração. Eu queria saber, na sua visão, como que você acha que deve ser a orientação dos bancos centrais? Como que o mercado está reagindo a essa expectativa? Os bancos centrais estão no centro do palco. A nossa avaliação é que eles vão ter que ser muito cuidadosos nesse processo de elevação dos juros, que é um processo global. Naturalmente, cada país tem a sua dinâmica. Eu acho que o Brasil está atrasado, o Banco Central também parece um pouco atrás da curva e está tentando tirar essa diferença. Há o risco, talvez, que o Banco Central americano também esteja um pouco atrás da curva. Mas nós entendemos que o cenário mais provável é que ele mantenha o juros ainda inalterado. Ele comece a falar muito, paulatinamente, da retirada dos estímulos que eles introduziram por conta da pandemia. Especialmente no contexto que há outros estímulos nos Estados Unidos, da área fiscal. Há uma possibilidade grande de aprovação dos pacotes de infraestrutura que o presidente Biden apresentou. Talvez não na magnitude que eles foram inicialmente desenhados, mas, ainda assim, bastante robustos. Então, eu creio que o Banco Central americano, de maneira muito cautelosa e cuidadosa, deverá mudar um pouco a sua política na parte dos estímulos, alertando o mercado que até o final do ano ele deve começar a retirar aquelas compras que ele vem fazendo dos títulos no mercado. Então, acredito que, desse modo, nós tenhamos, de maneira mais ou menos sincronizada, uma ação mais de aperto monetário por conta dos bancos centrais. Mas tudo nos leva a crer, pelo menos no cenário que nós trabalhamos, é que esse processo conduzido de forma bem cuidadosa pode ser feito sem causar uma frustração nem abortar essa recuperação da economia que já vem desde os meados desse ano. Então, acreditamos que é um processo natural, necessário, porém, feito com cuidado para que não atinja, não crie uma recessão, né, que acho que seria o maior medo dos bancos centrais é abortar essa recuperação logo em seguida da pandemia. Eu quero trazer agora o Marco Saravalli aqui para a nossa conversa, que eu sei que o Marco também tem perguntas para você. Marcelo, fica à vontade, Marco. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom e você? Tudo ótimo, prazer ter você aqui com a gente. Gilfrida, eu acho que tocando esse ponto, né, em relação à inflação, acho que o grande recado, a palavra do momento agora chama-se transitória, né, quando fala de inflação. Como é que a gente consegue entender, quando que a gente vai entender realmente que a inflação tem características transitoras, né, porque aqui no Brasil, pelo menos, a gente já está falando de transitória há alguns meses, olhando para trás, a gente tem GPM lá nas alturas, a gente tem já uma inflação acima do teto, né, da margem, enfim, quando que a gente deve perceber? E falando um pouco já também de amanhã, sobre a decisão de amanhã, o que a gente pode ter de novo? Ou seja, qual que é a preocupação, né, do Banco Central em relação a esse ponto? O que o Banco Central deve mudar, talvez, no seu comunicado, porque acho que a decisão talvez não tenha grandes surpresas, né? É, essa prova transitória tem sido muito empregada, né, numa metodologia de meta de inflação, toda inflação acima da meta, ela é, por definição, transitória, né, o sistema é feito para que esses choques sejam absorvidos e não contaminem a expectativa futura e, progressivamente, a inflação volte para o centro da meta. Essa é a ideia central. O que a gente vê é diferente entre o Brasil e o resto do mundo, especialmente os Estados Unidos, é que no Brasil nós tivemos, né, um estímulo e foi excessivamente generoso. Isso gerou um aumento de consumo em algumas faixas de renda, esse aumento de consumo pegou em cima de produtos que estavam também com uma pressão de custo, né, particularmente alimentos e bens de consumo duráveis, onde nós tivemos, no final do ano passado, nesse ano, um cenário de alta das commodities e alta do dólar em relação ao real. Então, isso fez uma química explosiva. A demanda alta e a oferta impactada pelo aumento de custos. E essa inflação, então, que o IGP-M captura mais diretamente, ela foi às alturas, e isso está contaminando o IPCA, que esse ano vai ficar muito acima da meta, e a gente foi uma barbeirada do Banco Central, mas, de certo modo, ele conseguiu, manejou, para manter as expectativas ancoradas. Quando a gente olha a inflação do ano que vem, ela está só ligeiramente acima da meta pelo foco do Banco Central. O ideal é que estivesse na meta, mas, tendo em vista o estouro que houve esse ano, acho que até um resultado muito interessante, muito positivo, e ainda a expectativa esteja ancorada para o ano que vem e para o ano seguinte. Pro copo de amanhã, eu entendo que ele deve enterrar a ideia do ajuste gradual e parcial. Mas, sem relação ao jeito que está, e ainda, com a expectativa dos próximos anos, acima do centro da meta, não faz sentido ele fazer um ajuste parcial. Acho que ele já está sendo excessivamente até, digamos, se amarrando demais em estabelecer taxas de aumento do copo e do copo seguinte, e parece que, tendo em vista todos os choques que a economia teve do lado da oferta e da demanda, o Banco Central deveria manter mais graus de liberdade. Mas, temos que trabalhar com o Banco Central que está aí, não o Banco Central ideal que fosse alternativo ao que temos aí. No contexto que tem o pensamento dessa diretoria, eu entendo que eles vão dar outro ajuste 0,75, e acho que a principal mensagem vai ser abandonar essa ideia de ajuste parcial, e possivelmente até sinalizem também, mais uma vez, um outro aumento de 0,75 na próxima reunião, até para tentar mostrar que eles estão perseguindo aí uma normalização da taxa de juros com vítima até certo ponto acelerado. Então, acredito que é uma mudança sutil, mas me parece também positivo, acho que isso vai ajudar a ancorar ainda mais o dólar, e eles podem colher alguns benefícios mais imediatos, por conta dessa eventual apreciação do real, o que pode tirar um pouco da pressão da inflação no curto prazo, que seria bem-vindo. Gilfrida, só um último ponto, que acho que o grande assunto agora também no curto prazo tem sido a questão hídrica. Será que essa é uma notícia nova para essa reunião do Banco Central? Ou seja, eles estão começando a reunir hoje, tem reunião amanhã. Será que... Qual que deve ser o peso nessa decisão em relação a essa inflação? Até eu fiz uma brincadeira em algumas redes sociais, realmente a gente já está sentindo muito, acho que todo mundo, um industrial, um empresário, um consumidor, já está sentindo na conta, no dia a dia. Mas será que tem um peso muito grande nessa decisão, talvez para essa reunião, ou para o comunicado, em relação aos impactos da questão hídrica agora, no curto prazo? Eu penso que sim. A gente até analisou esse aspecto, comparamos a última ata, ele citava um pouco com essa questão hídrica, mas o tom era bem menos central como está sendo no momento. Então, me parece que isso vai ser um dos elementos que vai impactar o cenário prospectivo e vai justificar a eliminação desse ajuste parcial. Eu acho que esse risco de uma crise mais pronunciada, tanto do lado da energia, como do lado dos alimentos. A gente tem que lembrar que essa possibilidade de um inverno muito seco já está refletida nos preços da energia, mas pode ter um efeito também no preço dos alimentos. O governo pode se ver numa escolha de sofia e tendo que optar por direcionar a água dos reservatórios para a energia, preservando, ou para a irrigação. E esse fenômeno não é a primeira vez, mas nesse contexto que nós temos a inflação muito pressionada, seria outro choque negativo. Então, imagino que eles vão trazer esse tema, de fato, mais para frente no cenário e isso deve ser um dos fatores que vai justificar o abandono desse ajuste parcial que eles iam fazendo até a última reunião. Está ótimo. O Diego Ferreira, só para terminar, uma última pergunta aqui, que acho que é em relação um pouco mais focada em atividade. do nosso lado, a gente tem visto surpresas positivas. Então, justamente, o que que, aqui traduzindo um pouco para o mercado financeiro, para o mercado de capitais, o que que o mercado financeiro quer dar maior peso? Porque a gente tem, de um lado, inflação, mas, por outro lado, a gente também tem uma atividade econômica que está recuperando, de certa forma, acima das expectativas de quem olhava há dois, três meses atrás. E também a gente tem os benefícios dessa recuperação, talvez a arrecadação também federal, vindo acima das projeções. Enfim, o que que, assim, a gente tem notícias positivas e negativas, mas aqui para o mercado financeiro, qual que é o copo meio cheio? Ou seja, quais são as informações que nós, investidores, devemos privilegiar ou dar maior peso? Então, a gente tem notícias boas e ruins, mas a gente também tem uma leitura para o mercado que provavelmente está olhando, talvez, muito mais para o copo meio cheio do que para o copo meio vazio. É, alguns fatores que a gente tem que monitorar. Ainda não acho que é uma possibilidade muito grande, mas começou a se ventilar no mercado hoje a possibilidade do copo amanhã dar um aumento maior de 1%. Eu acho que essa chance é remota, mas mostra a preocupação que tem com a equação de curto prazo. Eu acho que se houver uma surpresa nesse sentido, vai ter um impacto muito grande na bolsa e no dólar. Acho que o dólar vai cair, e a bolsa deve cair também, porque seria um ciclo de aperto maior do que está hoje computado. Essa questão da inflação, ela produziu um efeito, um dos efeitos foi positivo, que foi a redução da relação dívida-PIB, porque a inflação aumentou a arrecadação, então na parte de superávit ou déficit primário a gente vai ter um resultado menos pior e ela aumentou o PIB nominal, como nós chamamos, que é o denominador daquela relação. Isso faz com que a gente tenha um número de dívida-PIB esse final de ano projetado abaixo de 85%. Lembramos que no momento, no auge do mau humor do mercado, se falava até em 100% de dívida-PIB, é uma surpresa de quase 15, mais de 15 pontos percentuais é uma bela surpresa positiva. Acho que esse fator da inflação, se contido, se permanecer ancorado a expectativa para o ano que vem, eu acho que até foi uma ajuda para o cenário macro, para a melhoria da relação do fiscal e também na arrecadação. Acho que o mercado está olhando isso, acho que o mercado também olha a questão aí da energia, acho que o cenário base é mais uma questão de preço do que de eventual racionamento. Acredito que eles vão fazer elevações de tarifas para induzir uma redução adicional do consumo e preservar os reservatórios e algumas outras medidas, mais a administração da demanda ao longo do dia, se colocou também recentemente a ideia de negociar com alguns grandes consumidores a distribuição do seu consumo ao longo do dia, tentando evitar uma sobrecarga. Acho que o mercado tem ficado atento a esses itens, mas a gente fez até um exercício contrafactual, incluímos uma eventual redução de atividade em alguns setores, caso haja de fato um peso maior de energia, um aumento do custo ou até uma negociação de uma redução pontual de consumo. Mesmo assim, nosso cenário para a PIB continua em 5,5. acredito que ainda o cenário base é bem favorável e pelo menos até onde a gente tem as informações dessa questão energética, ela vai ser muito mais um ponto de preocupação do que de fato alguma coisa que reverta o cenário de crescimento do segundo cenário. está ótimo. Obrigado, Dio Frida. Dio Frida, quero agradecer a sua participação aqui na BMC News, já fico convite para voltar outras vezes aqui com a gente, muito obrigada pelo seu tempo, viu? Obrigado, é um prazer, fico à vontade para participar de uma outra oportunidade. Está certo, obrigada, tchau, tchau. Vamos seguindo aqui, gente, meio-dia e 25 minutos, chegando aí nessa nossa reta final aqui da nossa programação da parte da manhã, deixa eu ver quem está aqui ainda acompanhando aqui com a gente, o Emerson está aqui, o Valdemberg também, o Alan Lemos, olha o Barsi aqui elogiando a Rana, aí Barsi, obrigada, obrigada, viu? O Alan Lemos também está aqui com a gente, desde cedinho, Juliano também está aqui com a gente, obrigada pela audiência de vocês, queria saber, vocês já passaram lá no nosso portal? O que vocês acharam? Deixem aqui também no nosso chat para a gente entender aí se vocês já assistiram lá a nossa programação por lá, acompanhando as notícias, já deixaram salvo aí também como favoritos de vocês, deixem sempre aí um feedback aqui no nosso portal, aqui no nosso chat, tem o chat também lá do nosso portal, deixem também aí para a gente entender aí a necessidade do que vocês estão gostando, o que vocês sugerem que a gente possa melhorar, estamos aqui muito abertos, né, construindo esse canal de comunicação do mercado aí junto com vocês e com certeza o nosso maior objetivo é levar sempre a informação com a melhor credibilidade, autoridade, com muita verdade para vocês, eu gosto de frisar que a gente sempre traz vários especialistas, grandes nomes do mercado, mas nem sempre, né, a opinião deles é a opinião deles, pode não refletir exatamente com a nossa opinião, estamos aqui sempre de forma muito isenta, de forma muito imparcial, acho que a gente está muito cansado de ver mídias, né, tendenciosas por aí, de ver muitas mídias aí, ligar a televisão e ver, né, está cansado, né, a gente está muito cansado de ver o quanto, né, as mídias estão ali tentando, né, puxando o lado por um viés para um lado, para o outro, a gente aqui não quer isso, a gente jamais aqui vai fazer isso, a gente quer sempre uma informação muito, muito, muito isenta e você tire as suas conclusões, se for bom para você, absorva, se for ruim, abstraia, mas é importante que a gente sempre traga pontos de vistas diferentes e isso sim é uma forma de respeito a todos vocês que estão sempre ligados aqui na BMC News e a gente convida vocês sempre a construir esse canal junto com a gente, somos apenas uma ponte entre vocês e os grandes nomes do mercado financeiro, então mande sugestões, façam suas perguntas, participe, interaja, usufrua da BMC News, usem a gente aí a favor de vocês, aproveitem esse conhecimento, a gente fala aí, eu agradeço muito a esses profissionais que deixam a agenda deles, que são agendas muito cheias, tumultuadas aí, grandes nomes do mercado para colaborar, trazer, compartilhar o conhecimento deles aqui de forma gratuita com todos vocês, tá bom? Deixa eu voltar ele com o Marcos Saravalli para a gente saber aí, hoje tem mais tarde Marcos Saravalli no Analytics, né Marcos Saravalli, ele e Bo Williams, então aí faço o convite já e já dá aí o tomzinho aí do dia e o que a gente pode esperar para essa parte da tarde? Bom, hoje assim como qualquer dia de Copom, de Fed, principalmente juntos, lembrando, é amanhã, na quarta-feira, a gente, o mercado costuma ficar muito de lado, sem nenhuma grande tendência. Então é isso que a gente está vendo, talvez para a tarde dessa terça-feira, amanhã, a partir da manhã, até a decisão às três horas, aqui no horário de Brasília do Fed, a gente não deve ter nenhuma grande movimentação, o mercado fica muito ansioso e realmente não quer tomar nenhuma decisão antes, embora a gente não deva ter nenhuma grande novidade amanhã, tanto no Fed como aqui no Banco Central Brasileiro. Então a gente convida vocês, a gente espera vocês às 18 horas, daqui a pouquinho a gente tem o nosso encontro comigo, com o Bo Williams, para fazer essa união, lembra, para quem não conhece o Analytics, é a união, tanto da análise fundamentalista comigo e com a análise técnica do Bo, do Ficube do Bo, a gente fala e também faz a leitura e a recomendação dos ativos ao vivo. Tá bom? Então manda aí pelo chat, se você tiver alguma sugestão e já quiser antecipar, manda no direct, procura a gente nas redes sociais, a gente já antecipa e traz também ao vivo. Tá bom? Então às 18 horas a gente se vê aqui na VMC News com o Analytics, comigo e com o Bo Williams. Tá bom? Ao vivo. E qualquer sugestão de pauta, de recomendação, de análise, pode mandar tanto ao vivo como também antecipadamente aí pelas redes sociais. Tá? Mas o tom para essa terça-feira é um tom relativamente morno, sem grandes oscilações, talvez uma viés de leve queda, mas não devemos ter nenhuma grande tendência para essa terça e talvez para amanhã também, no começo da manhã, da quarta-feira de amanhã. Tá bom? Então tenha uma ótima tarde e a gente se vê daqui a pouquinho às 18 horas. Tá certo, Marco Saravalli. Obrigada. A gente vê aí, Marco Saravalli ao vivo às 18 horas e depois o Marco volta amanhã aqui comigo, aqui na nossa parte da manhã. Obrigada, Marco. Um beijo. Tô esperando o nosso almoço, hein? Vê se paga, tira o escorpião do bolso aí, vambora. Tá chegando o dia. Tá chegando o dia. Tá bom, vamos lá. Gente, e antes de eu me despedir aqui de vocês, só uma atualização rapidamente aqui sobre a nossa programação. Agora mais cedo, antes da Débora sair, a gente anunciou que no BMC Business de hoje bateríamos ali um papo com a Fresla, né? Mas a empresa nos comunicou há pouco que não vai realmente poder participar devido a um problema interno. Devido a um problema interno, na verdade. Então hoje no BMC Business teremos a Priner, uma empresa que é líder no segmento de serviços e manutenção industrial. Então não perca logo mais a tarde, às três horas da tarde com a Débora Oliveira, o Alex André aí, a gente realmente trazendo informações aí agora da Priner durante a nossa programação. Mas vocês vão ficar agora muito bem acompanhados com o Felipe Nascimento e também com o Daniel Morales que está chegando aí para comandar aqui o BMC Market. A nossa programação não para mais. Fiquem ligadinhos aqui sempre com a gente. Foi um prazer passar essa manhã contigo. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela audiência. Fica aqui então o meu agradecimento que vocês também continuem sempre ligadinhos aqui na nossa programação e também no nosso portal. Um beijo enorme, fiquem com Deus. A gente se vê amanhã a partir das nove e meia da manhã aqui no nosso canal. Beijo. Tchau, tchau.